na área da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos socioambientais e os riscos para o município de Caldas e região da transferência de cerca de 1 mil toneladas de rejeito radioativo, conhecido como Torta 2, da Unidade Interlago São Paulo, das indústrias nucleares do Brasil, Nucleblas, para a unidade desativada dessa empresa, no referido município. A presidência informa o exerimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Tiago Bernardo Borges, presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.654, de 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, publicado no DL de 11 de novembro de 2021. O ofício do senhor Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, solicitando que esta casa se manifeste sob interesse na designação de audiência de mediação com os poderes executivos e legislativos, requerida pela Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, Associação dos Combatentes e Veteranos da Segurança Pública de Minas Gerais, Sindicato dos Auxiliares Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, e Associação dos Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais. De sorte, assegurado aos operadores da Segurança Pública as parcelas de recomposição das perdas inflacionárias, publicado no DL de 16 de novembro de 2021. O presidente acusa o segmento das seguintes proposições no primeiro turno, as quais designou como relatores o do plenário do projeto de lei complementar 20 de 2019, deputado Duarte Bechir, Projeto de Lei nº 1.776 e 2.226 de 2020, deputado Raul Belen, 3.276 de 2016 e 2.129 de 2020, deputado Roberto Andrade. Registramos e agradecemos a presença do deputado Raul Belen, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade e do vice-presidente dessa comissão, deputado Duarte Bechir. Informando, senhoras e senhores deputados, que vamos iniciar a hora do dia da comissão na pauta de deliberação. E hoje vamos testar as votações pelo sistema SILERES. Então solicito, senhoras e senhores deputados, senhores deputados, que fiquem logados na plataforma. Eu voto também não, né? Não, não. Passa-se a primeira fase do dia cumprindo a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeito a apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria e deputada Beatriz Serqueira. Requer retirada de pauta o projeto de lei 787-2019 do deputado Noraldino Júnior. Em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem a vossa excelência a palavra. Presidente, boa tarde. Eu queria dar uma boa tarde a todos os convidados e convidadas na nossa audiência pública que começa daqui a pouco, assim que nós terminarmos essa parte deliberativa. Presidente, meu pedido de retirada de pauta é porque eu acho que nós poderíamos avaliar, conversar um pouco mais sobre o projeto. O projeto, na nossa avaliação, está flexibilizando ainda mais o controle social. E considerando que é uma pauta cara para a gente, que é a discussão em relação ao meio ambiente, proteção ambiental, eu gostaria de pedir aos colegas se nós pudéssemos retirar de pauta, nos dando condições de conversar um pouco mais sobre o projeto. Obrigado, deputada. Em votação, o requerimento às senhoras deputadas, senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Ok, é seu. Projeto de lei complementar número 20, 2019, no primeiro turno. Altero o artigo 5º da Lei nº 5.301, 16 de outubro de 1969, de autoria do deputado coronel Henrique, relator, deputado Arte Bechir, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Tem vossa excelência a palavra. Ok, senhor presidente, autoria do deputado coronel Henrique, a proposta epícola tem por objetivo alterar o artigo 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Administração Pública. A justificação da proposta diz que as praças de Forças Armadas possuem considerável preparo sob a ótica da hierarquia e disciplina, do manejo de armas e outras especialidades, e por essas razões, quando licenciadas, representam uma mão de obra qualificada e já formada em leads dessa natureza, que, de certo modo, está sendo desperdiçada. A CCJ, em seu parecer, para o primeiro turno, que, embora o governador do Estado, à luz do inciso 3º do artigo 66 da Constituição Mineira, tem iniciativa privativa para apresentar projetos de lei relativos ao regime previdenciário, efetivos e estrutura organizacional da PM, o mesmo não ocorre em relação ao Estatuto dos Militares, que é o teor do artigo 39 da mesma Constituição, é matéria de lei complementar, conforme devidamente observado pelo autor, sem menção explícita, a reserva de iniciativa e que, ademais, não provoca despesas para os cofres públicos. Com efeito, a proposição sobre análise, na forma de substitutivo apresentado pela CCJ, atende ao interesse público e merece prosperar. Em face do expor, seu presidente, opinamos pela aprovação pela lei complementar 20 de 2019, primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela CCJ. É o nosso parecer. Agora. Obrigado, deputado Arte Bechir. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra para discutir. Eu peço vistas para melhor avaliação do projeto. É regimental, vista concedida. Projeto de lei complementar 67 de 2021, em primeiro turno, dispõe sobre a ordem de pagamento de crédito e natureza administrativa a servidores públicos, civis e militares do Estado. De autoria, deputado Sábio Sousa Cruz. A gente aprova a emenda. Ela é modificativa, não é? Não vai dar atrasar. Suspendo a presença de sessão por um minuto. O projeto de lei complementar no 67 de 2021, dispõe sobre a ordem de pagamento de crédito e natureza administrativa a servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. Publicado na era de 6 de 8 de 2021, a posição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, administração pública e fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da materna a forma substitutiva número 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre mérito na proposição nos termos do artigo 192 combinado com o artigo 102, regimento interno. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar na forma do substitutivo número 1, número 2, da comissão de administração pública. No decorrer da discussão, foi apresentada a emenda número 1 da senhora deputada Beatriz Serqueira, que fica prejudicada uma vez que ela já foi incorporada ao substitutivo. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, se essa discussão é em votação, solicito, senhores deputados, senhoras deputadas, que acessem a plataforma Cilerges para para a votação. Em votação, o substitutivo número 2 da comissão de administração pública. Aonde? Aqui? Aqui? Para falar do senhor presidente. Como é que é a senha aqui? Qual que é a senha? A senha do Cilésio tem que colocar. Hein? Porque deu certo. Foi a senha do Cilésio. Não, o meu resolviu 100%. O meu resolviu, coloquei a senha do Cilésio. A senha do Cilésio tem que colocar. Coloca a sua biometria, você lembra dela ainda? Está encerrada a discussão. Está encerrada a votação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei cumprimentar 3.276, 2016, primeiro turno, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime e ato infracional em próprios públicos e da outra providência. Doutoria, deputado Sargento Rodrigues. Relatoria do deputado Roberto Andrade. Quem conceda a palavra para proferir o parecer? Eu peço prazo regimental, presidente. É regimental o prazo concedido. Projeto de lei com 5.021, 2018, primeiro turno, dispõe sobre prazo e procedimentos para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, AMG, realize intervenções em vias públicas. Autor, deputado, Isauro Calais. Relator Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o parecer? O projeto de lei em análise pretende expor sobre prazo e procedimentos a serem adotados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para a realização de intervenções em vias públicas. No termo do projeto, a Copasa deverá comunicar oficialmente ao município responsável pelas vias públicas. Conta excedência, se qualquer reparo fizer na rede de esgoto pluvial de água que gere interrupção de trânsito, corte de fornecimento, deterioração, deterioração do bem público, buracos na via pública ou qualquer constrangimento ao cidadão. A proposição foi baixada em inteligência por essa comissão pública oportunidade do Departamento de Edificação do DR e manifestou afirmando que sua parte não há óbvios ao objeto do projeto de lei em exame na forma substitutiva número 1. A proposição também foi baixada em inteligência da Copasa, que manifestou desfavorávelmente a aprovação da proposição. Conta ao aspecto moritório que cabe a essa comissão apreciar e se manifestar entendendo que a proposição é uma medida conveniente e oportuna, contribuindo para a melhoria e aperfeiçoamento de serviços públicos essenciais. Contudo, visando aperfeiçoar o conteúdo da proposição, apresentamos ao final o substitutivo número 2 a seguir apresentado. Em face das razões expostas ao final pela aprovação do projeto de lei número 5.021 de 2018 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Em vossa excelência, a palavra para discutir. Durante a tramitação do projeto, presidente, a Copasa, ela se manifestou contrária, argumentando que não seria a competência do Estado legislar sobre o direito de interesse local. E também, quanto a aspectos operacionais, a proposição, segundo a Copasa, poderia afetar a prestação de serviços e prazos de atendimento a clientes. Considerando, o deputado Roberto Andrade, apresentou um novo, um substitutivo, eu peço vistas para que nós possamos analisar melhor. Pedi vistas. Ah, o que eu estava passando com a assessoria é regimental ou vista concedida. Projeto de lei 122 de 2019, primeiro turno, cria o Conselho Estadual de Combate a Hepatites Virais, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, AIDS, e Outras Doenças Sexualmente Transmitíveis, DSTs. Altera a lei delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011 e dá outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. O projeto em análise pretende criar o Conselho Estadual de Combate a Hepatites Virais, Síndromes, AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmitíveis, óbvio, colegiado, em caráter consultivo, deliberativo e propositivo, integrando a estrutura orgânica da Secretaria de Saúde. A Comissão de Constituição de Justiça, ao analisar a matéria, informou que havia obstáculos jurídicos constitucionais para sua tramitação, já que a criação ou extinção de órgão ou entidade de administração direta ou indireta do Poder Executivo, que abarca a organização e a estruturação de Secretaria de Estado, órgãos de atos, órgãos autônomos e entidades autáquicas e funcionais, são de iniciativas privativas do governador, conforme determina no artigo 66, 3 da Constituição de Estado. No entanto, a Comissão entendeu que a temática visava a proteção da saúde pública e que a matéria de competência legislativa concorrente, dessa forma, apresentou o substitutivo número 1, que proíbe a discriminação contra o portador de vírus HIV e a pessoa com síndrome AIDS, nos órgãos e entidades de administração direta ou indireta do Estado. Tal dispositivo trata da implementação e coordenação no Estado da política de combate à AIDS, a hepatite virais e outras doenças sexualmente transmistíveis por uma equipe interdisciplinar. Nessa equipe, derá ser garantida sempre que possível a participação de um representante da sociedade civil. Entende-se por isso que a proposição não contém vítimas que impede de tramitar nessa Casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 122 de 2019 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação pela plataforma SILERES. Está iniciada a votação. Agora só registra a biometria. que não vai lá. Pronto. Esse aqui? Certinho. Certinho. Não vou botar aqui. Alguém pediu? Pronto. É esse agora? Foi. Não é gritão. É isso. Foi. 203. Está ok. Está encerrada a votação. Cinco votos, sim. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 952 de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, discussão e votação de pareceres sobre emendas apresentadas em plenário. Conceda a palavra ao relator deputado para proferir seu parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição em epígrafo dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual e da outras providências. Na fase de discussão do projeto, no primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas números 1 e 2, que vêm com essa comissão para receber parecer nos termos parágrafos segundo do artigo 188 do Regimento Interno. A proposição em análise tem por objetivo obrigar o Estado a divulgar, por meio do portal da transparência, informações relativas aos contribuintes que possuem débito inscrito em dívida ativa. O inciso 1 do artigo 1º da proposição dispõe que deverão ser disponibilizadas informações pormenorizadas em tempo real a respeito do nome do contribuinte, situação e valor da dívida e os procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para o recebimento desse crédito. O artigo 2º da proposição dispõe que a publicidade das informações não será considerada preceito sigiloso. A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou favoravelmente à matéria e apresentou substitutivo com o fim de adequar à proposição a técnica legislativa, bem como adequar à periodicidade da divulgação de dados e o conteúdo a ser divulgado à luz da legislação tributária estadual e federal. A emenda número 1 prevê a supressão da linha C do inciso 1 do artigo 1º, justificando que a redação pode ensejar inviabilidade operacional, posto que prevê a publicação mensal dos procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para recebimento de crédito. Cumpre observar que trata-se de dispositivo previsto no substitutivo número 1. A emenda número 2 propõe a inserção de artigo com a previsão de que a lei não se aplica aos créditos com exibilidade suspensa ou cujo lançamento esteja sendo discutido judicialmente. Conforme manifestado anteriormente por esta comissão, a presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite. Isso significa, senhor presidente, que a inscrição em dívida ativa por si só não é um parâmetro absoluto acerca da rigidez ou não de uma pessoa física ou jurídica no que se refere às suas relações com o fisco. Isso vai ao encontro do teor da emenda número 2, bem como se coaduna com a divulgação da relação de contribuintes inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não inclui os débitos parcelados garantidos ou com exibilidade suspensa. No que se refere a emenda número 1, observamos que a previsão de divulgação dos procedimentos adotados pela Fazenda Pública com periodicidade mensal visou conferir viabilidade prática à pretensão original da proposta que era de divulgação em tempo real. No entanto, tendo em vista que ainda é possível vislumbrar alguma dificuldade dessa ordem, sugerimos a ampliação da periodicidade de publicização das informações de mensal para trimestral. Assim, apresentamos o substitutivo ao final de modo a incorporar o conteúdo da emenda número 2 e o intuito da emenda número 1. Pelo exposto, senhor presidente, senhores e senhores deputados, opinamos pela aprovação para o rédio de lei 952 de 2019 na forma do substitutivo número 2 apresentada a seguir pela rejeição da emenda número 1 ficando prejudicada a emenda número 2. Substitutivo número 2 dispõe sobre a publicidade das informações referentes às inscrições da dívida ativa da Fazenda Pública e Estadual. Artigo 1º A publicidade das informações referentes às inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública e Estadual observado o disposto no artigo 198 parágrafo 3º 2 da Lei Federal número 572 de outubro de 66 será garantida mediante 1. A divulgação para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade com periodicidade trimestral das seguintes informações a. Nome do contribuinte com débito inscrito em dívida ativa b. Situação do valor do débito c. procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para o recebimento dos créditos 2. O acesso às informações por meio do portal de transparência do Estado de Minas Gerais Artigo 2º Esta lei não se aplica aos créditos com exibilidade suspensa ou cujo lançamento esteja sendo discutido judicialmente Artigo 3º Esta lei entregou na data de publicação Esse é o nosso parecer Sr. Presidente Obrigado deputado Em discussão o parecer Não há oradores escritos Vamos votar o substitutivo não as emendas Em votação O parecer na forma do substitutivo Em votação pela plataforma Sileres Em votação 5 votos Sim O parecer foi aprovado Projeto de lei 1776 2020 em primeiro turno Autoriza o poder executivo a doar ao município de Botelhos o imóvel que especifica Autor Deputado Antônio Carlos Arantes Relator Deputado Raul Belen a quem conceda a palavra para proferir o parecer De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes Projeto de lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Botelhos o imóvel que especifica Em sua análise a comissão de construção e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou A proposição estabelece que o bem destina-se à instalação de uma unidade escolar infantil determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação onde tiver sido dada a destinação assinalada em sua análise a comissão de constituição e justiça informou que para a transferência de domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da constituição mineira que dispõe sobre licitações e contratos administrativos essas normas exigem avaliação prévia autorização legislativa e licitação além de subordinação e interesse público para órgãos da administração direta fundações e autarquias por fim concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou com a finalidade de corrigir a identificação do bem e adequar a redação do projeto à técnica legislativa cabe ressaltar que o prefeito de Botelhos informou ao que o referido imóvel já funciona uma instituição escolar que atende 300 crianças com idade entre 3 e 5 anos por sua vez a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 179 de 2021 da secretaria de estado de planejamento e gestão em que este órgão se manifesta favoravelmente a doação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para utilização da área por fim observamos que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade concluímos portanto que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1776 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer para discutir presidente tem a vossa excelência parável para discutir presidente no local no imóvel funcionava a escola estadual Ernesto Santiago que passou a funcionar por meio de termos de sessão de uso entre o estado e o município centro municipal de educação infantil eu gostaria de ter mais informações sobre o que foi feito com a escola estadual que funcionava no local diante disso eu peço vistas de modo que nós possamos ter os esclarecimentos antes da votação do projeto vistas aí o governo me fala é regimental vista concedida projeto de lei 2.129 2020 em primeiro turno dispõe sobre a proibição de homenagens por meio da utilização de expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionados à escravidão ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas pessoas jurídicas direito público ou privado autores deputada Ana Paula Siqueira deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus relator deputado Roberto Andrade é quem conceda a palavra para proferir o parecer eu peço prazo regimental presidente prazo concedido projeto de lei 2.226 2020 em primeiro turno autoriza o poder executivo a doar o município de Cláudio o imóvel que especifica autor deputado Oswaldo Lopes relator deputado Raul Berlin a quem conceda a palavra para proferir o parecer projeto de lei 2.226 de 2020 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Cláudio um imóvel com área de 4.728 metros situado na rodovia MG 260 na localidade denominada Sobrado naquele município para implantação de equipamentos públicos municipais a proposição determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada em sua análise a comissão de constituição e justiça informou que para transferência de domínios de bem públicos deve ser observado o artigo 18 da constituição mineira e o artigo 76 da lei federal 14.133 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos essas normas exigem avaliação prévia autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta fundações e autarquias analisando a transação que se pretende autorizar a comissão concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou com o intuito de corrigir a identificação do imóvel especificar a cláusula de destinação e adequar a redação do projeto à técnica legislativa no que cumpre essa comissão de administração pública verifica-se que a proposição é meritória pois a intenção do município donatário é destinar o bem ao funcionamento de órgãos de vigilância sanitária que promove fiscalização para o cumprimento de exigências de saúde pública em claro benefício da população local em acréscimo é importante ressaltar que a prefeitura de Cláudio informou que tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel esclarecendo que este já se encontra ocupado por órgão municipal que realiza vigilância epidemiológica a seu turno a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 249 de 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que se manifesta favoravelmente a doação pretendida uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização da área concluímos portanto que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público sendo portanto conveniente e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.226 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer pela plataforma Cileres em votação deu certo deu certo fazer assim tá bem tem mais está encerrada a votação cinco votos favoráveis o parecer foi aprovado projeto de lei 2.803 de 2021 em primeiro turno autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do IPVA de que trata o inciso terceiro artigo 155 e o inciso terceiro do artigo 158 da condição da república autor deputado João Magalhães por isso passa a presidência ao deputado vice-presidente dessa comissão deputado do artigo ok senhor presidente com a palavra o relator deputado Roberto Andrade de autoria do deputado João Magalhães do projeto de lei autoriza o poder executivo a celebrar convênios com municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do IPVA a proposição ao analisar a matéria a comissão de constituição e justiça concluiu pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto e destacou que a competência concorrente para o estado legislar sobre direito tributário no que se refere ao merda da proposição consideramos que ela tem o objetivo de proporcionar maior transparência e eficácia na arrecadação do IPVA atributos de competência do governo do estado mas que tem sua arrecadação compartilhada com os municípios salientas em que outros estados já adotam medidas semelhantes para tributos diversos entendemos por bem apresentar o substitutivo número um a fim de ajustar a proposta no entanto entendemos por bem apresentarmos o substitutivo número um a fim de ajustar a proposta e torná-la mais conveniente às demandas municipais e ao interesse da fiscalização mineira em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.803 de 2021 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado em discussão o projeto de lei 2.803 de 2021 que autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA do que se trata o inciso 3 do artigo 155 do inciso 3 artigo 158 da Constituição da República de autoria do deputado João Magalhães em discussão não há ador inscritos em votação chamo a atenção de senhores pares para que a votação seja através dos cilégios em votação terminada a votação está aprovado o parecer por 5 votos favoráveis devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente deputado João Magalhães obrigado senhor presidente projeto de lei 2836 de 2021 em primeiro turno estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização de desestatização de concessionária ou permissionária do serviço público de propriedade do estado retiro de pauta vou usar o tempo regimental passa-se a terceira fase da hora do dia que cumpre o recebimento a discussão e votação de proposições da comissão os requerimentos serão apresentados em bloco se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejarem gentileza solicitar ao final da leitura a votação em separado requerimento de autoria deputado Gustavo Aladares deputado Raul Belen deputado Roberto Andrade requer seja realizada audiência pública para debater a reestruturação da fundação Ezequiel Dias Funed com a incorporação do hospital Eduardo Menezes e a necessidade de alinhamento institucional do serviço de vigilância de saúde pesquisa atendimento médio para doenças infecciosas e produção de medicamentos e vacinas essa audiência pública estava aprovada em requerimento anterior que será realizada na data de amanhã 14h30 14h Como houve uma alteração do substitutivo enviado pelo governo também foi modificado o escopo do requerimento Requerimento 10.157 de autoria e deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada a plague e pedir providências para que promova a nomeação dos candidatos aprovados no edital do concurso público ENG 01 2018 Requerimento 10.158 de 2021 da senhora deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada ao secretário de Estado para Regenamento e Gestão CEPLAG pedir informações sobre o quantitativo de servidores atingidos pela decisão do STF no julgamento da ADI 4.876 que se encontra em licença médica para tratamento de saúde nos termos da lei complementar nos termos do artigo primeiro da lei complementar 138 2016 bem como o quantitativo de servidores que foram aposentados pelo regime de prova de previdência do Estado de Pizeng Requerimento 10.171 de 2021 de autoria deputada Elitarquino requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Secult pedir informações sobre a substituição do flash player necessário para a visualização dos documentos digitalizados na página do Arquivo Público Mineiro principalmente quanto o prazo para regularização e qual o motivo para que a regularização não tenha ocorrido ainda os dados do Arquivo Público Mineiro estão disponíveis no momento para pesquisa e queremos saber quais as providências estão sendo tomadas Requerimento 10.198 de autoria deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhado a Copasa pedido providências para que promova de forma imediata o restabelecimento e abastecimento de água em Belo Horizonte dos municípios da região metropolitana dentre eles Ribeirão das Neves Meraldo Sabará Santa Luzia Raposos Nova Lima Betim Contagem Garapé Joatuba Sarzedo Vespasiano Matheus Leme dentre outros Requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira de número 10.248 de 2021 requer seja realizada audiência pública para debater a situação dos servidores da EMATER-MG bem como a falta de negociação na data base ausente de promoções nas carreiras e diferenciação de benefícios comparado com demais servidores do Estado Requerimento 10.249 de 2021 da senhora deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada à governadoria do Estado o pedido de providência para a pavimentação da rodovia MG 214 que liga o município de Capelinha a senador Modestino Gonçalves passando pelo município de Itamarandiba tendo em vista a situação precária em que ela se encontra comprometendo a segurança dos usuários e a trafegabilidade por consequência do desenvolvimento dos municípios que dependem da referida rodovia em votação os requerimentos pela plataforma Silége está iniciada a votação vai abrindo não o Luiz eu vou ganhar medalha ainda não abriu não abriu eu vou ganhar a minha vez pronto pronto graça obrigado graças a Deus graças a Deus Obrigado. Encerrada a discussão. Encerrada a votação. Votaram sim, cinco senhoras e senhores deputados. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os impactos socioambientais e os riscos para o município de Caldas e região da transferência de cerca de mil toneladas de rejeito radioativo, conhecido como Torta 2, da unidade Interlago São Paulo das Indústrias Nucleares Brasileiras para a unidade desativada dessa empresa no referido município. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Tem alguma cadeira só aqui? Tem algum prefeito presente? Presente, prefeita presente aqui? Tem que ter presente. Tem que ter presente. Tem que ter presente. Eu tenho. Eu tenho, mas o dia que ele chegou. Esse aqui é só para financiar. Porque vazaram... Eu chamo ela primeiro, porque... Vai pedir. Pedir, já vai entregar. Entendeu? Já está com o nome. Aí não está. Aí não é... Você tem um risco? Não, não. Ah, pode. Pode. Vai ter que oferecer uma cópia para essa CPI. Tem um dia. E aí... O dia... O dia... O dia... O dia... O dia... O dia... O Raul... O que você acha? O que você acha? Se eu puder escutar e falar o final, se eu não... Pode ser. Pode ser. Bom, Berna, tem que discutir o negócio de Caldas a pé. Tem uns voltinhos lá. Obrigado. 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 Temos quantas cadeiras aqui? Aqui tem duas. Quem está ali? Tem duas. Tem três? Quatro, três. Qual? A lá do Duarte. Só tem um, tem duas. Qual a outra? Prefeito. Senhoras e senhores, reaberto os trabalhos. Devido à falta de espaço, nós vamos convidar um prefeito, um vereador, que vai representar todos os senhores e senhoras aqui na tribuna. Então, convido a tomar assento à mesa a senhora Margot Navarro Graziani Pioli, prefeita municipal de Andradas. Gentileza, tomara assento à mesa. E também vereador da Câmara Municipal de Caldas, Daniel Tigel. Convido a vossa excelência também a tomar assento à mesa. Registramos e agradecemos a presença de Leorges de Araújo Rodrigues, superintendente de Assuntos Parlamentares da SEGOV, representando Igor Mascarinha Zeto, secretário da Secretaria de Estado de Governo. Jefferson Borges Araújo, coordenador-geral de Reatores e Ciclo do Combustível da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, representando Paulo Roberto Peturce, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Alexandre Pereira de Oliveira, inspetor-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, representando Paulo Roberto Peturce, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ailton Pereira Goulart, prefeito municipal de Caldas. João Batista Fonseca, vereador da Câmara Municipal de Caldas, vice-presidente da Câmara Municipal de Caldas, representando Rafael Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Caldas. Dendo preferência, Paulo. Alexandre de Cássio Borges, prefeito municipal de Ibitiura, de Minas. Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, prefeito municipal de Santa Rita de Caldas. Joelmar Lucas de Andrade, diretor de Meio Ambiente de Postos de Caldas, representando Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, prefeito municipal de Caldas. Joelma do Couto Martins, articulação antinuclear brasileira. Ângela Maria Martins Marques dos Santos, representante do CREA-MG, no Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Mojiguassu e Pardo. Marcelo Heitor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caldas. E Hélder Cássio de Oliveira de Sousa Oliveira, prefeito municipal de Ipuiuna. E Ulisses Guimarães, ex-prefeito do município de Caldas e suplente de deputado estadual. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira, como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho em vossa excelência a palavra. Presidente, boa tarde mais uma vez. Quero dar uma boa tarde a todos que estão conosco nessa importante audiência pública. Primeiro, eu quero agradecer aos membros da Comissão de Administração Pública que prontamente aprovaram o requerimento para que nós pudéssemos, com a rapidez necessária, realizarmos esse debate no âmbito da Assembleia Legislativa. Segundo, eu quero agradecer à vossa excelência que também prontamente, quando ouviu a necessidade da rapidez que esse debate pudesse ser feito no âmbito da Assembleia Legislativa, também fez o agendamento de uma semana para outra para a realização da nossa audiência pública. Terceiro, eu só quero explicar que a nossa mesa não é a composição da audiência. A composição da audiência são todos os nossos convidados e convidadas. Lamentavelmente, nós continuamos em pandemia e temos uma restrição de espaço. Não fosse a pandemia, nós estaríamos com mais convidados aqui na mesa, sem esta divisória, inclusive com todos os convidados à mesa, como é a nossa prática. Então, só quero explicar isso para dizer que todos são igualmente e fundamentalmente importantes nessa audiência. Sei que todos os convidados e convidadas que estão presencialmente conosco pegaram a estrada ainda de madrugada e vieram para a nossa Assembleia Legislativa, dada a importância do debate e a gravidade, mais do que a importância, é a gravidade desta situação que nós vamos conversar aqui durante essa audiência. Então, agradeço também a presença do professor Clayton, meu colega de Comissão de Educação, que também faria este debate em outra comissão, mas vendo que a Comissão de Administração Pública marcou, uniu esforços para estarmos aqui coletivamente. Agradecer a presença aqui na nossa audiência também do vice-presidente aqui da nossa comissão, deputado Duarte Bechir, sempre presente e atuante nas questões que nós trazemos aqui na comissão, como também a do deputado Dalmo, presente nessa audiência, e todos os demais deputados e deputadas estaduais, que porventura estarão conosco após os trabalhos do plenário. Eu quero agradecer ao Daniel, o Daniel eu o conheci, eu não era deputada, o Daniel não era vereador, nós nos conhecemos aí na militância da agroecologia, da APA Pedra Branca, que inclusive eu tenho um projeto de lei para que haja proteção estadual da APA também, e o Daniel tão logo teve conhecimento de toda essa situação absurda que a região passou a viver, nos fez contato e prontamente nós conseguimos agilizar e marcar essa audiência. Então, Daniel, eu quero agradecê-lo pela confiança no nosso trabalho parlamentar, de modo que nós pudéssemos rapidamente trazer aqui o debate, a nossa audiência, como nós estamos fazendo. A audiência, ela compõe de um momento que é de participação da sociedade, mas ela tem também desdobramentos. E é isso que eu quero convidar todos nós que estamos nesta audiência a construirmos coletivamente encaminhamentos que serão apresentados na forma de requerimentos, que serão votados, com posicionamentos que, depois de votados, se tornam posicionamentos institucionais, não só da Comissão de Administração Pública, mas da Assembleia Legislativa. É impossível, diante da gravidade da situação, nós não termos o poder legislativo estadual, de forma institucional, atuando na defesa da população mineira, dos interesses mineiros, dos seus municípios, e contra situações absurdas que querem nos impor no território mineiro. Então, acho que é importante, convido todos os nossos convidados e convidadas que estarão conosco e falarão, cada um da sua realidade, do seu lugar, para que nós pudéssemos, na medida das discussões da audiência, já pensarmos o que nós queremos propor, qual é o nosso posicionamento, para que pudesse ser, depois, votado, e podemos fazer isso com assinatura coletiva de deputados e deputadas, porque eu acho que, nesse caso, não se torna uma corrida de quem vai fazer a luta primeiro. Tem situações que não é uma corrida de quem chega primeiro, tem situações que a gente precisa ter uma união de esforços, uma convergência, para que nós possamos nos fortalecer e impedir que a situação que nós vamos debater nessa audiência, ela possa acontecer. Eu quero, de forma especial também, em cumprimentar a prefeita de Andradas, mas também presidenta da Associação de Municípios do Alto Rio Pardo, a senhora Margot, que está aqui conosco, e dizê-la que a sua presença aqui, nesse rito de mesa, para nós é muito importante, caso contrário, nós só teremos uma mulher nessa mesa. Então, eu sempre batalho por mais mulheres nos espaços de visibilidade, dos espaços políticos. Nós não nos conhecemos, mas isso não me impede de desejar sempre mulheres à frente de todos os espaços da política. Então, me sinto honrada de termos uma comissão que é constituída por seis colegas parlamentares e uma deputada. Nós temos essa possibilidade de ter uma representação de mulheres aqui na nossa mesa, nesse momento. Bem, vamos às discussões. Aqueles que estão nos acompanhando, essa audiência está sendo transmitida pelos canais da Assembleia Legislativa, com repercussão em todas as redes sociais. Nós convidamos para ela o governo do Estado, que se faz presente virtualmente conosco. Convidamos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que ele estivesse presente conosco. convidamos entidades que nos trarão as discussões técnicas, que são extremamente relevantes, para subsidiar todo o nosso debate e o nosso enfrentamento neste debate. E convidamos a Comissão Nacional de Energia Nuclear para estar presente conosco também. E convidamos as prefeituras, através do prefeito ou de uma representação, e as câmaras municipais que pudessem estar conosco. Então, eu quero agradecer a presença do Ailton Pereira, prefeito municipal de Caldas, a quem eu tenho um compromisso com a cidade, Daniel, em outras ações, em outras atuações de fortalecimento do município. Eu quero agradecer a todos os vereadores da Câmara Municipal de Caldas que estão conosco. Vocês me permitam fazer uma menção especial ao Daniel, que foi quem nos procurou e, portanto, nos trouxe a possibilidade dessa construção. Quero agradecer a presença do Emílio, prefeito municipal de Santa Rita de Caldas, que está aqui conosco também. Poços de Caldas está representado. Pelo diretor de meio ambiente de Poços de Caldas, conosco também. Quero o Alexandre, que é prefeito municipal de Ibitiura, de Minas, presente aqui conosco também. E acho que eu consegui fazer uma nominata lembrando de todos os municípios aqui presentes conosco. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, cujo presidente está virtualmente na Invinja Conferência conosco. O Hélder, também prefeito municipal de Ipiu, Ipiu, Iuna. Falei certinho? Essa coisa de falar nome de cidade errado não dá certo, porque tira a identidade da cidade. Ipiu, Iuna. Obrigada, deputado professor Creito. Acho que estamos todos nós aqui, então. Então, essa audiência foi pensada nessa lógica, de envolver todo mundo. Governo do Estado, era importante estar aqui conosco. Ministério Público, não sei se já está conosco virtualmente. E todos nós. O que nós estamos fazendo aqui? Querem transferir para nosso território mineiro, que é para Caldas, mil toneladas de lixo radioativo que estão armazenados em interlacos. Eu não vou me deter no conteúdo técnico, porque nós temos convidadas que o farão, mas são rejeitos classificados de níveis altos de radiação. São situações que estão relacionadas à valorização comercial de terreno em São Paulo. E que, de antemão, eu digo que nós não estamos dispostos, enquanto Minas Gerais, a pagar essa conta de ter no nosso solo mineiro um lixo radioativo, em detrimento da valorização de qualquer terreno em São Paulo. Nós temos a documentação aqui conosco, um relatório da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nos diz que as condições de armazenamento são inaceitáveis em Caldas. Então, qualquer argumento de que aqui comportaria essa transferência não diz respeito à realidade. Nós temos um documento do Tribunal de Contas da União nos dizendo que o depósito em pior estado é da unidade em Caldas, má conservação dos depósitos, deteriorização das embalagens do material, exposição dos trabalhadores ao contato direto com o material, instabilidade no empilhamento dos tambores. não é uma alternativa essa transferência conforme está sendo proposta ou tentando ser feita para Minas Gerais. Vale a pena lembrar que, de acordo com representantes do IBAMA, a unidade da INB de Caldas operou, no período que ela operou, sem licença ambiental. Nós temos um decreto estadual que proíbe o ingresso de rejeito radioativo no Estado de Minas Gerais. E, portanto, o que nós precisamos buscar é o descomissionamento, inclusive em Caldas, e não o contrário. Receber mais rejeitos não é uma alternativa para todos nós. Então, nós vamos escutar todos e todas, mas eu já quero me posicionar contra essa transferência de rejeitos. Nós não podemos pagar essa conta por interesses comerciais no terreno em São Paulo, de modo que fique para nós todos esses impactos ambientais, sociais do nosso território. Ao contrário, o que nós queremos para os nossos municípios é um desenvolvimento econômico que seja baseado não em rejeitos, não nessa política que vai destruindo os nossos territórios, mas numa política que potencialize tudo o que nós temos de melhor em cada um dos nossos municípios. Então, eu já tenho esse posicionamento e vou, presidente, apresentá-lo, convidando. Eu vou fazer de forma, Daniel, a disponibilizar a todos os deputados estaduais, o deputado Cleitinho está aqui conosco também, que todos os deputados estaduais possam se posicionar assinando esse requerimento, se posicionando contrário a essa transferência de rejeitos, de modo que nós possamos aprová-lo em outra reunião e termos institucionalmente, não só um posicionamento da Assembleia, mas um posicionamento de muita unidade, de muitos deputados, que, como eu disse, tem a hora que a gente faz a corrida para ver qual deputado que chega primeiro. Tem hora que, se a gente não tiver uma grande unidade entre nós, a gente não dá conta de vencer interesses políticos, econômicos diversos que estão tentando impor a nossa Minas Gerais. Então, são essas as minhas considerações, presidente, agradecendo todos que se mobilizaram. Eu sei que a mobilização está em todos os municípios, aqui é uma representação, então, a gente tem todo mundo nos acompanhando, que podem participar pelo chat da própria audiência pública, de modo que nós tenhamos bons encaminhamentos e um posicionamento muito forte. E o recado chegue rapidamente. Transferência dos rejeitos radioativos aqui em Minas Gerais, não. Acho que esse precisa ser o primeiro recado da nossa audiência pública. Agradeço, presidente, por tudo, pela aprovação, pelo agendamento dessa audiência, e que nós possamos sair daqui bem fortalecidos nesse interesse coletivo comum em torno dos nossos territórios, das nossas cidades e dos nossos interesses comuns. Muito obrigada. Para considerações iniciais, considero a palavra o deputado Duarte Bechir. Tenho vossa excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Ilustres deputados, deputadas, convidados que estão também participando conosco de forma remota, representantes de todos os segmentos públicos. Senhor presidente, antes de dar a nossa opinião sobre esse assunto referente ao lixo atômico que querem trazer para Minas Gerais, hoje, dia 21, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Enfatizo a importância da conscientização da sociedade sobre as dificuldades e potencialidades desses cidadãos, assim como nós devemos proclamar a necessidade de políticas públicas adequadas e o respeito aos direitos da pessoa com deficiência. Eu faço essa ressalva até para que eu possa, após fazê-la, numa data importante, estimular a minha fala com respeito ainda à proposta dessa audiência pública. Saudar aqui o prefeito Emílio, na pessoa de quem eu saúdo os demais prefeitos aqui presentes, a figura do ex-prefeito Ulisses, que é, sem dúvida alguma, aquele que sente e sentirá mais na pele a dor, em caso, uma vez aprovada essa matéria, possibilitando que nos dê esse presente de grego vindo de São Paulo. Saudar os vereadores, na pessoa aqui do Cavaquinho, o João Cavaquinho, esse amigo, vibrante, trabalhador, brigador, e em nome de todos os demais vereadores presentes. Senhoras e senhores, eu só quero deixar aqui um pequeno pensamento, uma pequena ideia. Imagine, Emílio, que Santa Rita de Caldas, assim como Campo Belo, onde eu moro, assim como Caldas, assim como Urufino, a terra do Dalmo, nós queremos muito trazer emprego para o nosso povo. É uma luta incessante, a geração de emprego e renda. Porque a nossa Minas Gerais é muito rica. Nós temos café de ótima qualidade. Cristina, o deputado Dalmo, partilha comigo, é o melhor café do mundo. Alagou o queijo mais bem avaliado do mundo. Então, nós temos na nossa região, no sul de Minas, de uma ponta na outra, potencialidades. Nós temos matéria-prima importante que pode tornar produção, gerar emprego e gerar renda. São Paulo, deputado Dalmo Ribeiro, é uma das maiores potências econômicas do Brasil. Quando a gente deixa Minas Gerais e que entra na rodovia do Estado de São Paulo, e vocês ali ao fundo da região têm ali, é diferente, parece que estão entrando em outro lugar. E é verdade, é um Estado rico, o mais rico da nossa nação. Então, nós queremos, eu fui prefeito, fui vereador, eu sei, Ulisses, que o seu sentimento, dos demais prefeitos, a prefeita Margot, nós queremos emprego, renda para o nosso povo. Agora, presente de grego, trazer lixo atômico para Minas Gerais, uma região bonita como é Caldas, que quantas pessoas saem de outros estados para visitar Caldas, poços de Caldas, a região toda, Santa Rita, Bitúra, todas. Agora, nós vamos importar o lixo, e o lixo atômico, lixo que pode trazer morte, que pode trazer desassossego, intranquilidade, sendo colocado lá em Caldas. Que presente é esse? Quem é que vai autorizar? Isso vai ter autorização de quem? Quem que vai querer trazer isso para Minas Gerais? Pelo amor de Deus. Eu fui vereador, fui prefeito, trago comigo uma história de vida de representar os municípios, mas um presente desse, eu não quero para minha Minas Gerais, muito menos também para o nosso sul de Minas, de onde eu sou. É o meu povo. Então, eu quero deixar aqui essa minha fala, essa minha posição. Iremos onde for necessário ir juntos com os senhores, com as senhoras, onde necessário for. Me chame para qualquer caravana que for necessária para dizer não queremos lixo. E eu estou junto com os senhores. Vou estar junto nessa caminhada. Porque quer trazer coisa boa para Minas Gerais, traga, mas lixo, ainda mais atômico, Leitinho, resto que traz morte, que traz desesperança. Não, definitivamente. Eu estou junto com os senhores e as senhoras. Muito melhor do que me ouvir, é deixar minha opinião rápida, é ouvir os senhores convidados e as autoridades que estão remotamente, que vão discutir conosco o porquê dessa decisão. Eu quero ser breve, e já fui suficiente. Eu vou terminar minha palavra, senhor presidente, pedindo a vossa excelência que possa sentar nesse meu lugar o ex-prefeito Ulisses, porque Caldas é a cidade que vai ganhar o presente. Ele estando aqui representa todos que estão embaixo aí, eu tenho certeza, ao lado da Margot, para nós forçarmos essa luta e nós não perdermos essa guerra. Conta comigo. Eu dou meu lugar à vossa excelência. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência palavra pela ordem. É só explicar mais uma vez que todos os nossos convidados farão uso da palavra. Porque, às vezes, não está nesse espaço da mesa, nesse momento... No início, eu justifiquei. Todos falarão. Todos se façam representados aqui na mesa. Também registro, agradeço a presença, deputado Cleitinho, lá da nossa querida Divinópolis. Também dou conhecimento à casa, recebendo correspondência. De ordem, Procurador da República, doutor Júlio Carlos Mota Noronha, cumprimentando as vossas excelências, bem por meio dessa, agradecer o convite no ofício 2296-SGM, ainda que respeitosamente declinem o convite, considerando a relevância do tema e a confiança de que a reunião proverá informações que poderão contribuir para a instrução de procedimentos da unidade do Ministério Federal, sobretudo em cotejo, com documentos já solicitados à indústria nuclear do Brasil, INB, e ainda não recebido. Solicito que o quadro, o quanto produzido no ato, seja reportado à Procuradoria da República no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Também justificando a ausência, o senhor Carlos Freire Moreira, presidente da Indústria Nacional, Indústria Nucleares do Brasil, que se sente honrado com o convite, mas não poderei comparecer. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado professor Clayton. Obrigado. Boa tarde, presidente, deputado João Magalhães. Boa tarde à deputada Beatriz Serqueira, minha presidenta da Comissão de Educação, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Duarte Bessic, que teve que se ausentar, meu nobre amigo deputado Cleitinho. Saúdo aqui, em nome de todos os prefeitos, na pessoa dos meus amigos, prefeito Emílio, de Santa Rita de Caldas, do prefeito Alexandre de Bichura, em nome de todas as mulheres presentes nesse espaço, saúdo no nome da nossa querida prefeita Margot de Andrales. Estava aqui falando com o Daniel. Toda vez que se traz essa temática aqui para a Assembleia, o discurso da INB é sempre esse. O convite... Nós nos sentimos honrados pelo convite, mas nunca aparecem. Nunca aparecem para dar a devida satisfação ao povo de Minas Gerais, mas principalmente ao povo de Caldas. Eu queria só chamar a atenção do que nós estamos discutindo aqui. Porque nós estamos trazendo, caro prefeito Emílio, um tema que começou a ser discutido nessa casa já no ano de 2019. Me lembro, por exemplo, que o deputado Dalmo Ribeiro também trouxe essa discussão, mas no ano de 2019, vamos retomar aqui na nossa lembrança um parecer do Ministério Público Federal falando dos riscos, deputado Cleitinho, de uma possível... Aliás, de um possível rompimento da barragem ali em Caldas, de um possível dano irreversível, não só aquele município, mais aquela região. Na época, eu me lembro que o parecer do Ministério Público se fundamentava também em importantes estudos que foram feitos através da Universidade Federal de Ouro Preto. Dois dos estudos da UFOP, eu tive a curiosidade, naquele momento, de tomar o conhecimento, me aprofundar em um tema que eu confesso para vocês que não é um tema tão fácil, não é um tema tão palpável assim para quem não é da área, para quem nunca trabalhou com questão nuclear. Entretanto, algumas coisas do estudo nos levaram a uma grande preocupação. Mas o que já era preocupante se tornou trágico. O que já apavorava, já amedrontava a região faz com que nós entremos, deputada Beatriz Serqueira, num momento de grande apreensão e de grande angústia. porque os ejeitos nucleares que estão ali naquele mar de uma lama ácida, tóxica, que eu costumo dizer que é uma verdadeira tabela periódica reunida em um só espaço, faz com que nós tenhamos aqui um sentimento de repulsa, um sentimento de indignação diante de um projeto para aumentar ainda mais o número desses rejeitos. é bom lembrar nós estamos em setembro, mês de setembro. Estamos completando esse ano, pessoal, 34 anos de uma grande tragédia brasileira que foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Eu sou autor de um livro que analisa as três capitais que foram projetadas no centro do Brasil, Brasília, Palmas e Goiânia. E me lembro que quando fui estudar Goiânia, me debrucei sobre aquele acidente nuclear que quem não se lembra aqui, os mais jovens, como é o caso do deputado Cleitinho, alguém que chega num terreno baldio que se depara com uma pedra azul brilhante, acha aquela pedra azul maravilhosa e leva para casa e contamina quase que toda uma cidade gerando ali a maior catástrofe nuclear da história brasileira. Eu costumo dizer que quem olha para Caldas e quem olha para a região e por isso estão aqui os prefeitos de Ibitura, Santa Rita de Caldas, de Caldas, o ex-prefeito Ulisses, está aqui o prefeito de Puyuna, de Andradas, quem olha para aquela região e sabe o que pode acontecer, o que pode acontecer não é uma nova Goiânia, mas é uma nova Chernobyl e não é exagero pessoal, quando a gente pega o estudo da UFOP, o estudo da UFOP nos chama atenção que nós podemos estar diante de uma nova Chernobyl se primeiro não for feito o descomissionamento, segundo se a INB parar de enganar o Ministério Público e fazer cortina de fumaça como se tudo estivesse bem e não está e terceiro vou tocar aqui num ponto que é extremamente delicado mas a gente não pode deixar de tocar nesse ponto tem gente que não gosta de ouvir o que eu vou dizer aqui porque muitas vezes os interesses econômicos são colocados acima da vida e vida é inegociável mas durante oito anos eu fui professor em Poço de Caldas e durante oito anos eu acompanhei o que acontece naquela região uma região que por causa dessa barragem por causa dos rejeitos radioativos é a região do Brasil com maior índice de câncer na população eu vou repetir que eu acabei de dizer deputado João Magalhães uma região que já sofre que já padece que teve nascentes comprometidas por esses rejeitos que tem águas contaminadas pelos rejeitos e por mais que se tente negar os indicadores de saúde demonstram que estamos falando da região com maior índice de pessoas com câncer nesse país eu dizia para o prefeito Emílio a Assembleia ela não tem a prerrogativa de impedir mas a Assembleia tem a força de publicizar a Assembleia tem o espaço para que os prefeitos vereadores aqueles especialistas em meio ambiente que como disse muito bem o deputado Duarte Bechir entende muito mais do que nós para gritarem aos quatro cantos desse estado que chega de tratar Minas Gerais e principalmente a região de Caldas colocando essa região acima aliás abaixo dos interesses que ela devidamente merece uma região que hoje produz um café vulcânico que está entre os melhores do mundo uma região que produz um vinho que está entre os melhores vinhos do hemisfério ocidental uma região que tem ali a necessidade de gerar emprego e renda não de receber lixo principalmente lixo nuclear e é por isso deputada Beatriz Sequeira que eu parabenizo pela iniciativa para dizer todos os requerimentos que forem aprovados nessa comissão e todas as manifestações contrárias a esse assinte a esse crime a esse absurdo eu estarei aqui ao seu lado e como muito bem fez o deputado Duarte Bechir eu vou rápido para uma reunião mas vou retornar aqui gostaria de convidar o prefeito Emílio para tomar aqui o meu assento depois se puder também trazer o nosso prefeito Alexandre para cá vou agradecer por demais para considerações iniciais concedo a palavra ao deputado caro amigo deputado Dalmo Ribeiro Silva antes porém deputado vou solicitar a senhora deputada Beatriz Serqueira que assuma a presidência da audiência pública Obrigada Presidente Muito obrigado caríssimo Presidente João Magalhães quero comentar Vossa Excelência aproveitando também para comentar deputada Beatriz Serqueira parabenizando pela iniciativa quero comentar o professor Creiton quero também cumprimentar o deputado Arte Bechico que teve que se ausentar quero saudar com muito carinho a caríssima prefeita Margot Pioli quero comentar também agradecendo muito a presença do prefeito de Caldas o Ayrton quero agradecer também a presença do prefeito de Bitura Alexandre quero agradecer também a presença do prefeito Helder quero cumprimentar e agradecer a presença do prefeito Emílio saúdo também agradeço a presença do ex-prefeito Ulisses quero comentar todos os vereadores na pessoa do Daniel quero saudar todos os presentes convidados todos aqueles que se encontram participando desta audiência pública uma saudação também ao meu dileto estimado amigo deputado coitinho convidando vossa excelência para compor conosco o dispositivo quero cumprimentar também todos os deputados que estão acompanhando remotamente as pessoas da nossa região sul de Minas que estão realmente bastante preocupadas com este tema caríssima presidente devo manifestar a vossa excelência que este assunto foi sobejamente debatido aqui na Sembael Legislativa quero fazer uma justiça a dois grandes homens públicos que participaram comigo que participaram em várias comissões também para debater este assunto na pessoa do deputado saudoso deputado Navarro como também o deputado Moscone filhos da região que comigo também participaram ativamente de todas as tratativas resumidas em audiências públicas visitas técnicas para debater este assunto tão preocupante para a nossa região sim realmente 2005 2006 2007 na presença do deputado Moscone deputado Navarro várias audiências pudemos discutir consequentemente trago aqui a vocês senhores exatamente o que constituiu em 2017 para cá recordo-me perfeitamente deputado Margot uma das maiores audiências públicas que a Sembael Legislativa já realizou exatamente na terra do prefeito Ulisses lá cidade de Caldas na Câmara Municipal tivemos a presença maciça de toda a região do Ministério Público da NB todas as pessoas empresários comerciantes para buscar uma solução tão afetiva para todos é um tema que nos preocupa é um tema que nos aflige todos os prefeitos mobilizados neste momento saindo dos seus gabinetes para buscar efetivamente uma medida uma solução para tranquilizar o seu povo a sua gente lembro-me perfeitamente uma das nossas audiências nós solicitamos até os quilômetros as ruas onde os veículos passavam com as tortas de transporte para chegar até São Paulo chegar até Rio de Janeiro saindo do município de Caldas e uma das oportunidades que tivemos mais marcantes foi uma visita técnica lá exatamente na Jazida lá exatamente naquele momento tão preocupante da barragem do qual nos trouxe uma inquietude para toda a região levamos Ucréia levamos engenheiros levamos geólogos para apurar como já mandamos levantar tudo que a Sembaia tem para servir deputada Bia de subsídios para nós manifestarmos efetivamente o que foi feito e quero manifestar que o Ministério Público Federal Estadual sempre estiveram acompanhando e sabemos as dificuldades nos trâmites das questões mas com certeza nunca nos curvamos em nenhum momento de fazer audiências de ouvir o povo ouvir a comunidade e as autoridades e hoje passado tanto tempo eu olho no retrovisor da história e vejo a necessidade de retomar retomar com a mesma responsabilidade que temos com o nosso povo com a nossa região com os nossos prefeitos é isso que é o papel da Sembaia Legislativa vamos trazer aqui sim pessoas importantes geólogos pessoas que conhecem efetivamente as questões necessárias para nos dar um parecer como fizemos em 2017 2018 2019 que está aqui que eu vou mostrar para os senhores então é um trabalho com certeza incansável como diz o professor Creighton mas não podemos desistir a responsabilidade é nossa da população e quando eu vejo todos os nossos prefeitos vereadores invoídos nesse sentimento de grande preocupação eu quero dizer que nós estaremos sempre juntos nesse início desse grande debate rapidamente presidência eu manifesto aqui temos um requerimento aprovado em 2017 através de nossa autoria que requer que seja realizada uma audiência pública da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável para debater os riscos de danos ambientais na região da mina de urânio de caudas hoje desativada bem como as medidas já efetivadas e que deveriam ser adotadas para recuperação descontaminação da área degradada e ainda a necessidade da adoção de medidas mitigadoras e de compensação ambiental para o município esse requerimento foi aprovado pela comissão mais adiante também em 2017 requer que seja realizada audiência pública para debater os riscos de danos ambientais na região da mina de urânio de caudas hoje desativada como medidas já efetivadas que deverão ser adotadas para a recuperação da área degradada e ainda a necessidade de adotação de medidas necessárias junto ao Ministério Público também em 1919 requer que seja realizada audiência pública para debater os riscos ambientais para buscar efetivamente as ações que estão trazendo o conhecimento dessa Assembleia Legislativa pelos danos ambientais do município de Caldas e região também requer que seja realizada uma visita técnica que nós fomos lá deputado prefeito Marvô com todos os deputados nas barragens contém os rejeitos oriundos da mina de urânio do município de Caldas para apurar o cumprimento das medidas compensaçórias outro requerimento também foi encaminhamento ao Ministério Público das medidas necessárias que deveriam ser tomadas em defesa inclusive do município também em 2019 o requerimento 146 de igual forma encaminhando inclusive para os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais e da Federação pedindo providências e também um requerimento para a realização que seja realizada pelo Imbê no município de Caldas quanto ao monitoramento que foi manifestado em várias audiências públicas então estou trazendo rapidamente tantas e tantas audiências que foram realizadas debatidas pelos deputados visitas técnicas chamamento do Ministério Público e da NB que estiveram aqui na Assembleia Legislativa vários momentos mas eu tenho certeza que com esse debate que vamos ouvir a preocupação de todos os prefeitos de todos os representantes que estão aqui nós haveremos de aprofundar de qualquer maneira eu quero também já deixar um requerimento para que a Comissão de Meio Ambiente faça uma visita técnica na usina para constatar efetivamente que poderemos também contribuir através dos nossos técnicos através dos geólogos que a Assembleia Legislativa aquela vez aquela oportunidade houve essa compensação então essas preocupações todas trazidas para cá sem dúvida alguma nos dá uma quietude na época fizemos vários encaminhamentos próprio Ministério Público Federal Estadual aqui esteve também representante da própria NB e agora caro prefeito Ulisses vamos retomar novamente essa preocupação de todos em busca de uma solução eu terminei uma época fizemos um relatório e terminamos assim um alto índice de pessoas que são acometidas e mortas por câncer em caudas que a população afetada depois manifestamos quanto o ecossistema afetado uma região que poderia ser melhor aproveitada para o cultivo e para a geração de riquezas a partir de alternativas limpas e também fez parte do nosso relatório quanto as áreas atendidas precisamos construir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações na forma de nossa própria constituição sabemos as riquezas que tem a nossa região não há necessidade de falar das belezas de Andradas de Caldas de Poços de Caldas de Puyuna que está aqui o nosso prefeito de Santa Rita de Bitura toda a nossa região irmanada nesse sistema pelas melhores águas que temos pelo ecossistema nós ficarmos à mercê dessa responsabilidade dessa preocupação que todos nós temos então caríssima deputada Bia eu quero me colocar inteiramente à disposição de vossa excelência mandamos fazer um levantamento completo de todos os depoimentos que foram apresentados todos para que a gente possa prefeito Helder verificarmos o que mudou de lá para cá trazer inclusive depoimentos balizados laudos técnicos do CREA servido de engenharia da nossa região DNB ministério público tantas pessoas que puderam trazer informações naquela época e nós precisamos acima de tudo construir como diz a deputada Bia uma legislação firme robusta para que a cidade tenha acima de tudo essa tranquilidade e principalmente dentro da sua cidade dentro da sua família trazer inclusive acima de tudo essa tranquilidade que nós esperamos então por essas razões eu quero manifestar e agradecer a presença de todos vocês como foi dito quando se o problema se envolve tantas pessoas tantas famílias tantos municípios nós temos que buscar soluções e a Assembleia Legislativa como fez no tempo de Navarro saudoso Navarro no tempo de Moscone grande amigo nunca nós nos furtamos para ouvir a população e nós vamos agora em companhia dos prefeitos de todos aqueles nesse sentimento buscar alternativas importantes para a nossa tranquilidade e a garantia de todos parabéns deputada e muito obrigado a todos obrigada deputado eu quero convidar para fazer parte aqui da nossa mesa sentar aqui conosco o prefeito municipal de Caldas Ailton Pereira Goulart por gentileza o prefeito municipal o prefeito municipal Bem, nós vamos, daqui a pouco, iniciar a escuta dos nossos convidados e convidadas. O nosso primeiro convidado a fazer uso da palavra vai ser o Daniel, o vereador da Câmara Municipal de Caldas. Mas, antes, nós vamos ouvir as considerações do deputado Cleitinho, que está conosco presencialmente aqui na comissão. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, público presente, autoridades, todos os prefeitos que estão aqui, vereadores também. Vou ser bem breve. Eu acho que a audiência pública é para poder ouvir vocês, vocês que estão lá e sabem toda a realidade. Cabe a nós aqui poder ouvir vocês e fazer o que vocês estão pedindo. Sobre a situação, a gente já passou aqui para o crime ambiental aqui em Minas Gerais, né? Tragédia ambiental, tragédia humana também. Então, a gente não pode errar mais. A gente já viu os erros que tem para não poder errar mais. Então, política para mim é sim ou não. Não tem que ficar em cima do muro, não. É sim ou não. Eu escuto a população. Estou recebendo milhares de mensagens do pessoal de Caldas, da população de Caldas, da região do sul de Minas, falando que não quer esse lixo lá. Então, a gente aqui, como deputado, aqui como funcionário público de vocês, a gente tem que ouvir vocês, a população. Se vocês não querem, que a Secretaria de Meio Ambiente tomem as providências, os órgãos competentes também tomem as providências com o Ministério Público e que barre, deixem essa responsabilidade lá para o Estado de São Paulo. A gente já tem muita responsabilidade aqui e cabe a nós cuidar das nossas responsabilidades. Não tem jeito de cuidar das responsabilidades dos outros, não. A gente tem que cuidar da nossa casa. Não adianta a gente querer cuidar da casa dos outros, se a gente não cuida da nossa. Então, é só falar para vocês, porque eu quero ser bem breve aqui, a gente tem que ouvir a vocês. Para mim é sim ou não, já que a população não quer, vocês contem comigo, que eu vou estar apoiando vocês aí. Contem com a minha representatividade para poder fazer o melhor para vocês. Vamos lutar para que isso não aconteça. Muito obrigado. Obrigada, deputado Cleitinho. Nós vamos agora, então, ouvir o nosso primeiro convidado, que é o Daniel, vereador da Câmara Municipal de Caldas. Eu acho que o processo dessa audiência, ele tem essa importância, porque os nossos convidados, os prefeitos, prefeita, as câmaras municipais, as entidades que foram convidadas, foi um processo construído a partir de vocês. Não é, Daniel? A minha tarefa foi ser porta-voz, porque eu acredito que é essa forma também de fazer a política. Eu não tenho que tutelar ninguém, mas eu tenho que ser, possibilitar o debate no âmbito do poder legislativo, ao qual hoje eu faço a representação. Então, eu agradeço também esse esforço coletivo, com a presença física dos prefeitos e da prefeita, aqui conosco, dos vereadores. Eu não tenho dúvida de que essa audiência marcará, depois disso, muitas iniciativas acontecerão na Assembleia, eu não tenho dúvida disso, mas também o nosso posicionamento, para que todos os deputados que queiram, assinem, e assim a gente torne uma posição, com muitos deputados estaduais, se posicionando contra essa situação absurda da transferência de rejeitos. Nós temos algumas participações também virtuais, a quem eu agradeço por estarem conosco, e aí nós vamos ouvir os nossos convidados. Eu quero combinar com vocês uma fala de cinco a dez minutos, de forma que a gente consiga ouvir todos os convidados, num tempo razoável, para tirar encaminhamentos também, considerando que nós podemos fazer outras discussões a respeito do que nós iniciaremos aqui. A audiência não tem o objetivo de ser um evento, ela tem o objetivo de ser um processo, que aglutina forças, como é o caso, numa luta que já está sendo travada pelas câmaras municipais, pelos prefeitos e prefeita, pela população dos municípios que estão aqui presentes conosco. Então, eu vou passar as considerações para o Daniel. Na sequência, após o Daniel, nós vamos convidar o Jefferson Borges, ele está conosco virtualmente, que também trará as suas considerações. Daniel, agradeço a sua presença aqui conosco na Comissão de Administração Pública. Seja bem-vindo. Com você a palavra. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Saúdo as autoridades presentes, na pessoa da deputada estadual Beatriz Serqueira, também no presidente da comissão, o deputado João Magalhães, os demais deputados aqui presentes. Agradeço a sua presença. Ela é muito importante para nós. Saúdo a presença, a participação de representantes dos governos estadual e federal. Lamento a não presença da INB, infelizmente, tocarei nesse assunto. Fico muito feliz e grato da presença do prefeito Ailton, aqui de Caldas, que tem feito uma luta incansável nesse processo, da prefeita Margot, da Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo, lá a prefeita de Andradas, prefeito Emílio, de Santa Rita de Caldas, prefeito Alexandre, de Bitiúro, de Minas, prefeito Helder, de Puiuna. Também saúdo os colegas vereadores. Nós temos aqui, representando a Câmara Municipal, o senhor João do Cavaquinho, João Batista da Fonseca, e também os vereadores Helder Júnior, Ivan Palhares, Danga, que é João de Oliveira, Davi, Eduardo Davi, Emerson Junqueira, também, não pudendo estar presentes, o presidente da Câmara, Rafael Ferraz, e Ricardo Batista. Também gostaria de saudar a presença de todos os vereadores de Ibitúra, pela sua presença. Ela é muito importante para nós. Nosso mandato do Movimento Caldas agradece calorosamente a acolhida do pedido de realização dessa audiência por parte da deputada Beatriz Serqueira, assim como a aprovação do requerimento pelos nobres deputados integrantes dessa Comissão de Administração Pública. Essa audiência é muito importante para nós. Nós vivemos, para quem não conhece, num lugar abençoado por Deus. Mata Atlântica de altitude, no ponto mais alto do planalto vulcânico de Poços de Caldas, que abastece de água dezenas de municípios, com centenas de milhares de pessoas, na vertente dos rios Mojiguaçu e Pardo, da Bacia do Rio Grande, também conhecida Bacia GD6. Águas termais e medicinais, uma cultura riquíssima, um povo maravilhoso e acolhedor, uma economia baseada na agricultura, no comércio, no turismo, um patrimônio natural de causar inveja, com reconhecimento mundial. Esse momento, amigas e amigos, é um momento de indignação, mas não é um momento de surpresa. Indignação por ver o desrespeito e descaso com relação à população e ao meio ambiente de nossa região. Mas não é surpresa, pois não é a primeira vez que isso acontece. Ontem mesmo, deputada Beatriz Serqueira, eu li uma entrevista do ex-prefeito de Poços de Caldas, que contém graves denúncias, elencando o histórico de omissões, falta de transparência, e incluindo transporte e armazenamento na calada da noite de resíduos radioativos na unidade INB de Caldas. Milhares, dezenas de milhares de toneladas. E vejam bem, é pela história que se conhece uma pessoa e é pela história que se conhece uma instituição. Infelizmente, o histórico da INB não é digno de confiança. Pode ser dito aqui pelo que se quiser pelos representantes da INB. Nós só acreditaremos com atos. Existe uma crise de confiança na INB, pois já fomos enganados em outros momentos nos últimos 30 anos. Basta! Por que notícia de vir mais lixo radioativo para Caldas? Por que justamente no local em que o rejeito está em piores condições de armazenamento? Segundo o próprio TCU, por que o descomissionamento nunca começa, apesar de decisão já consolidada a respeito? Está claro, amigas e amigos, que existe um possível interesse jamais confessado, mas que precisa ser dito aqui. Transformar a INB de Caldas em um lixão nuclear do Brasil. já se sabe que a unidade de Caldas não tem condições adequadas de armazenamento de material radioativo. E não somos nós que estamos dizendo isso. São inúmeros documentos oficiais e estudos técnicos que o dizem. Por exemplo, o acordo do TCU de 2018, inclusive o relatório de vistoria da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, que diz que as condições de armazenamento de Caldas da Torta 2 são inaceitáveis. Ouçam bem, a própria entidade fiscalizadora falou que a condição de armazenamento do rejeito radioativo de Caldas é inaceitável. Vejam o termo. E o próprio Ministério Público de Minas Gerais impetrou três ações civis públicas que estão em andamento, inclusive uma delas levou a um taque. E outras falam da necessidade e urgência de descomissionamento total da unidade de Caldas com a retirada do lixo radioativo e os riscos são apresentados pelo Ministério Público não só para Caldas e cidades vizinhas, como também para dezenas de cidades de Minas Gerais e de São Paulo situadas ajusante da nossa bacia, onde vivem e trabalham centenas de milhares de pessoas, histórias de vida e ambientes naturais. E eu pergunto para vocês, interesses imobiliários de São Paulo são mais importantes que a vida e a economia de centenas de milhares de pessoas? São mais importantes que a nossa agricultura, o comércio, o turismo ecológico e de saúde que apontam para um futuro promissor, para a recuperação da nossa economia, da nossa região depois da pandemia? É mais importante esse interesse imobiliário do que a rica história e cultura da nossa região? É mais importante que o risco de transportar 400 quilômetros serra acima os rejeitos radioativos de São Paulo para deixá-los em condições precárias na cabeceira das águas de toda a região? Isso não é mais simplesmente irresponsabilidade, amigas e amigos. isso é um projeto de morte. Se a INB quiser discutir com a sociedade com seriedade e transparência sobre o problema dos rejeitos radioativos no nosso país, estamos abertos ao diálogo, desde que haja compromisso, respeito e transparência para debater o assunto, envolvendo também a discussão da produção e a pertinência de um programa nuclear no país. Mas que tem que haver uma política ambiental decente de controle. E isso, amigas e amigos, não há. Quero deixar muito claro aqui, e com isso eu saúdo as amigas e amigos que neste momento estão em caudas, reunidas na praça de caudas, na frente da Igreja Matriz, acompanhando essa transmissão a todos os ouvintes dos nossos meios de comunicação locais de caudas. Quero deixar claro o nosso recado que é uníssono. A população está unida em todos os setores, sociedade civil, empresariado, executivo e legislativo. Não aceitaremos a vinda de nenhum quilo a mais de rejeito radioativo para a unidade da INB de caudas. Não somos bobos, não aceitamos barganhas. Exigimos o início imediato do descomissionamento total da unidade da INB de caudas, incluindo a retirada dos rejeitos radioativos. Aí, deputada Beatriz Serqueira, eu gostaria de sugerir, então, a minha primeira sugestão de um requerimento de encaminhamento dessa comissão, que seja, então, como encaminhamento, que seja colocada a necessidade deste comissionamento imediato, o início imediato do descomissionamento de caudas. Pode demorar muitos anos, mas que comece imediatamente com a apresentação de um plano de trabalho e que já sejam dados os primeiros passos. Essa é a primeira sugestão de encaminhamento pela essa comissão. Basta de omissões e falta de transparência. Se não houve seriedade ao criar o problema e o passivo ambiental e o risco que pesa sobre as nossas vidas, a nossa economia e nossas águas, que haja seriedade agora. Eu sugiro outro encaminhamento, deputada, que seja possível, que sejam tomadas diligências para uma auditoria técnica independente das condições de armazenamento de lixo radioativo na unidade de caudas. Explico, o deputado Dalmo, ele se referiu à questão das barragens, que teve frutos, viu, gente? Gerou, no final das contas, o TAC, que hoje está monitorando as barragens. Queremos algo análogo com relação à estocagem de torta 2. Então, seria um encaminhamento que seja feita uma auditoria independente da situação do armazenamento de lixo radioativo na unidade de caudas. Basta de meias-verdades e manipulação da informação. Eu desafio aqui a INB que aceite essa vistoria por parte da Assembleia Legislativa com independência e competência técnica. Basta de ameaças ao nosso futuro, basta de despachos que desconhecem a nossa realidade e intenções que podem enterrar o futuro das nossas vidas e economias. Lixão nuclear, aqui não. Muito obrigado, deputada, muito obrigado, deputados que estão aqui presentes e toda a população que está por aqui. nós que agradecemos, Daniel, muito obrigada pelas suas considerações. Os requerimentos nós vamos elaborando e serão votados em reunião posterior a essa nossa audiência. Quero convidar agora o Jefferson Borges Araújo, que é coordenador geral de Reatores e Ciclo de Combustível da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui representando o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O Jefferson está conosco virtualmente, agradeço a sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações. Quem tem que abrir, gente? O senhor precisa abrir o áudio, por favor. Está aberto? Sim. Pode estar? Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui tentar apresentar para vocês algumas informações do que está acontecendo de fato. Agradecer o convite ao senhor presidente e saudar o senhor presidente e todos os deputados e todos os ouvintes que estejam nos assistindo. Eu queria dizer que a missão da Comissão Nacional de Energia Nuclear é garantir a segurança do público, do meio ambiente e dos trabalhadores. E nesse sentido, eu queria deixar sempre a minha porta aberta para os nossos canais de comunicação para toda vez que vocês quiserem tirar alguma dúvida com relação, por exemplo, a unidade da INB em Poços de Caldo, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco para a gente poder esclarecer a situação que for. a minha coordenação tem uma coordenação de instalações nucleares, tem um laboratório que fica aqui no Rio, mas nós mandamos técnicos nossos fazerem inspeções aí na barraca, aí na UDC, na INB, Poços de Caldo. A gente tem um laboratório aí de Poços de Caldo que faz inspeções regulares e periódicas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem uma divisão de rejeitos, o chefe da divisão de rejeitos está assistindo, eu só pude colocar duas pessoas presentes nessa audiência, então eu e o Alexandre que é um inspetor residente aí de Poços de Caldo e participa da comissão da Câmara de Vereadores também, a comissão das aulas para ajudar nas respostas, mas o coordenador de rejeitos, nossa divisão de rejeitos está presente assistindo também e também executa inspeções aí na INB. Bom, eu elenquei alguns pontos aí que foram mencionados, a gente veio preparado para falar sobre essa transferência, mas a gente pode abordar também um pouco esses outros pontos que foram levantados, vamos começar falando sobre a transferência. qualquer processo que envolva manuseio ou transporte ou armazenamento de material nuclear, ele necessariamente envolve a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, nesse sentido, eu queria falar que não tem nenhuma iniciativa de licenciamento hoje em dia, não existe nenhuma atividade de licenciamento hoje em dia que envolva transferência de material nuclear lá de São Paulo para poços de calma. Num futuro, se isso houver, isso vai envolver uma avaliação extensa do processo justificativa de por que está sendo transferido, onde vai ser armazenado, como vai ser armazenado, mas hoje não tem nenhum processo em andamento na Comissão Nacional de Energia Nuclear que envolva esse processo de transferência de combustível nuclear, de material nuclear. Tá bom? Queria deixar, tranquilizar vocês com relação a esse sentido. Qualquer processo nesse sentido que seja iniciado também não é um processo curto, é um processo bastante longo, envolveria análise de segurança e, no final, ele poderia ser também considerado rejeitado. Então, esse processo não existe. Queria falar um pouquinho sobre a integridade da barragem que tem aí. também foi colocado, foi feito algumas colocações, eu queria tranquilizar vocês também. A gente tem o nosso grupo de inspetores residentes aí de postos de caldo, faz inspeções frequentes, nós temos inspeções semanais, até para atender o TAC do Ministério Público para comprovar as condições de segurança da barragem. Nesse sentido, também posso informar que a barragem, ela está instrumentada, ela é monitorada e os resultados dessas monitorações são avaliadas justamente para poder chegar a um laudo de poder apontar a integridade hoje da barreira de postos de caldo. Queria falar também sobre o armazenamento dos rejeitos que estão atualmente em postos de caldo. Vocês têm um relatório de fiscalização, não sei qual ainda, mas a gente tem um diagnóstico sobre isso aí, sobre esses rejeitos, e a gente tem ao longo do tempo feito inspeções e temos apresentado exigências para a INB para solucionar, corrigir uma série de deficiências que a gente observou no armazenamento desses rejeitos. Aqui? Bom, também foi falado sobre o início do descomissionamento. Eu posso falar para vocês que esse início do descomissionamento já acontece, já foi iniciado, eu assumi a coordenação de reatores e do ciclo de combustível em dezembro e de dezembro para cá a gente tem dado uma atenção especial para a nossa unidade de postos de caldo da Senem lá fora, justamente para dar condições para que eles possam fazer nossas inspeções regulatórias e deixar o povo de postos de caldo um pouco mais tranquilo com relação à segurança da unidade da INB aí em postos de caldo. então já existem uma série de estudos em andamento pesquisas porque o descomissionamento infelizmente ele não acontece de uma hora para outra então tem atividades que podem ser realizadas a curto prazo médio prazo e longo prazo infelizmente alguns estudos eles demandam uma certa quantidade de tempo foram feitos convênios com algumas universidades e até com alguns institutos da Senem para efetuar alguns levantamentos que permitam orientar algumas atividades de descomissionamento algumas atividades de descomissionamento já estão em andamento nós solicitamos e recebemos um cronograma da INB e estamos fiscalizando tantos procedimentos de descomissionamento que estão em andamento e que estão propostos quanto a o cumprimento dos prazos desses cronogramas bom eu acho de uma maneira geral eu acordei os principais pontos acho que a gente pode agendar algumas reuniões futuras onde a gente possa trazer mais detalhes para vocês com relação a esses aspectos relacionados com a unidade da INB aí de posse de calma obrigada Jefferson passo agora para as considerações do Alexandre Alexandre Pereira de Oliveira ele é inspertor residente da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que também está aqui representando o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear Alexandre obrigado pela sua presença aqui na Comissão de Administração Pública ele está conosco virtualmente e te passo a palavra para as suas considerações boa tarde a todos eu agradeço a oportunidade a gentileza do convite então primeiro eu queria me apresentar com um pouco mais de detalhe então eu faço a inspeção residente aqui da da antiga Minas de Urânio de causas conforme o Jefferson já tinha falado e então vamos dizer assim em termos práticos eu faço os olhos e ouvidos aqui da sede da CNE da sede da Comissão Nacional de Unidade Nuclear localmente para que a gente consiga ter uma agilidade uma velocidade de reação às diversas ações que acontecem dentro dessa unidade aqui da INB então na verdade eu tenho uma coordenação aqui local posso ficar ao da CNE tem uma coordenação e a coordenação geral a qual nós fazemos parte é exatamente a coordenação do Jefferson do Bosco Araújo que acabou de falar com os senhores presentes aqui então na verdade eu faço isso também no sentido de me colocar à disposição para qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês precisem se for da minha da minha competência direta eu posso reagir e esclarecer as dúvidas mas se for alguma coisa que foge ao meu conhecimento eu vou fazer o trâmite interno vou fazer o questionamento dentro da CNE para que a gente possa responder isso a vocês então me coloco à disposição para qualquer necessidade ok mas acho que não haveria necessidade agora de eu expandir mais detalhes em relação ao que o Jefferson já falou as colocações deles são todas pertinentes tá perfeito se vocês tiverem alguma dúvida da sua disposição ok muito obrigado a todos obrigado Alexandre eu passo nesse momento então para Joelma de Couto Martins da articulação antinuclear brasileira depois da Joelma nós vamos ouvir a Ângela Maria Martins que é representante do CREMG no comitê de bacias hidrográficas dos rios Mojiguassu e Pardo Joelma muito obrigada pela sua presença Joelma está conosco virtualmente passo a palavra para suas considerações boa tarde deputada muito obrigada pelo convite queria agradecer ao vereador Daniel pelo convite e em nome do na presença aí do prefeito Emílio eu queria agradecer a presença de todas as autoridades do sul de Minas que estão presentes nessa audiência eu represento a articulação antinuclear brasileira e gostaria de apresentar para vocês alguns fatos que nós levantamos em pesquisas ao longo dos anos deputada agora sim quem o pdf por favor ela encaminhou hoje ela consegue projetar de lá pode autorizá-la para projetar teve uma audiência que foi autorizado não eu só pensei que foi mencionar sim porque ele foi autorizado Joelma para que a gente possa fazer a apresentação é preciso que você nos encaminhe a sua apresentação que a consultoria vai fazendo a apresentação durante a sua fala então eu vou sugerir foi enviado deputada foi enviado foi enviado pessoal eu vou dizer o que ela está mentindo pois é então só um minutinho para a gente poder localizar obrigada Angela também tem apresentação já vou me antecipar Angela você nos escuta você também tem apresentação para fazer aqui durante a sua fala não agora ativaram o meu som obrigada não não tem apresentação não só vou falar não então talvez nós pudéssemos inverter Joelma enquanto o pessoal localiza a sua apresentação aqui resolve essa parte técnica pode ser a gente pode escutar a Angela a Angela é representante do CREA no comitê de bacias hidrográficas dos rios Mojiguassu e Pardo e na sequência a gente resolvendo essa questão técnica a gente escuta a Joelma também pode ser Angela pode para mim tudo bem então por favor agradeço a sua presença aqui conosco te passa para lá para suas considerações bom boa tarde a todos gostaria de agradecer a deputada Beatriz e agradecer a todos os componentes da comissão da administração pública pelo convite e gostaria de me colocar como uma uma pessoa que mora aqui no Planalto de Postos de Caldas há mais de 40 anos moro em Postos de Caldas e acompanho essa questão aí nesse período todo aliás são 40 anos de de transporte da Torta 2 para o Planalto então eu gostaria de fazer um breve histórico e gostaria de colocar isso dentro do contexto da bacia na verdade nós temos uma visão geral da bacia portanto eu saio dessa dicotomia São Paulo Minas porque na verdade toda a bacia do Rio Pardo ela contempla Minas Gerais e São Paulo então para nós é importante o eixo Rio Pardo e todos os municípios que estão ajusantes inclusive do Rio Verde que é o rio que atravessa o município de Caldas e vai até o Rio Pardo as nascentes deles tem diversas denominações como Soberbinho Soberbo o rio o córrego da consulta e chegando aí no Taquari ou Taquara e vai até o Verde constituir o Verde eu espero que o meu som esteja bom estejam todos me ouvindo bom então o contexto nosso a nossa preocupação no comitê de bacias é quanto a várias questões dentro do site da INB vou procurar um pouco o site como eu digo aqui é a planta minero industrial da unidade de Caldas bom os municípios diretamente envolvidos são postos de Caldas Caldas e Andradas sendo que a superfície do município de Caldas é muito maior e tem vários equipamentos a maioria deles na município de Caldas aqui a preocupação quando a gente fala em armazenamento de rejeitos radioativos a gente tem que se lembrar como já foi citado da barragem de rejeitos porque nessa barragem de rejeitos também nós temos mesotório e temos torta 2 processada e temos um total de sólidos ali de mais de 3 milhões de toneladas nessa barragem de rejeitos depois essa é uma discussão que já foi bastante elucidada com algumas algumas ações para conter o incidente que ocorreu em 2018 mas é importante entender que o mesotório que também é um derivado do processamento industrial da manazita também está depositado aqui na nossa unidade e a torta 2 processada em um determinado momento na planta de processamento químico e físico da própria INB ela foi depositada nessa barragem chamada de rejeitos por outro lado senhores também temos assim para ser bastante simplistas dois depósitos de estéreo são milhões de toneladas de material que foi retirado da mina e que por ser considerados com baixo teor eles foram rejeitados para serem processados fisicamente e quimicamente esses rejeitos foram submetidos a chuva com a presença de minerais sufetados houve a geração de uma drenagem ácida que hoje é um dos maiores problemas enfrentados ali o impacto ambiental bastante complicado porque remobiliza urânio e metais pesados essa drenagem ácida então gasta-se muito mais no tratamento desse rejeito líquido e ao invés inclusive de como se tem que priorizar ações ao invés de ter tratamento melhor para os depósitos de torta 2 que eu já vou chegar lá então na verdade é um moto contínuo esse tratamento desse lixiviado ácido em que tem elementos de urânio originando aí um outro composto a base de cálcio e que também tem as suas propriedades radioativas e são colocados dentro da cava da mina então para nós do comitê de bacia toda essa conjunção de impactos é importante é importante citar aqui eu não vou esgotar o tema vou passar muito rapidamente e aí nós passamos pela estocagem propriamente dita da torta 2 e do mesotório então torta 2 e mesotório são estocados desde 81 aqui desde 81 portanto entre aspas estamos comemorando 40 anos de trazida de material aqui para para o para o UTM de caudas e resumindo nós temos são dados bastante assim desencontrados porque são dados pouco disponibilizados ou algumas teses em que a gente consegue ter esses dados o que a gente pode deduzir é que pelo menos pelo menos nós temos estocado 13 mil 13 milhões e 200 mil toneladas de torta 2 é é no site ali da Unibir tanto em cilos são depósitos de concreto no nível do chão quanto em galcões é também foi foi dito e assim foi publicizado que seriam vendidos 13 milhões dessas toneladas para uma empresa chinesa ou uma empresa com sede na China e que depois o negócio não prosperou e aí continua esse material depositado aqui mesotório a gente tem 2.380 toneladas então as caracterizações da estocagem já foram amplamente até ditas aqui em que se embasa nos relatórios de fiscalização da própria Quimem aí eu estou intrigada que nós temos fiscalizações da Quimem durante todo esse tempo e também não entendia porque uma fiscalização não implicava em sanções e só vim a entender quando eu tive em mãos aqui o relatório do Tribunal de Contas da União o Tribunal de Contas da União esclarece muito bem que a detentora da maioria das ações da Quimem da INB é a própria Quimem então e a própria Quimem não tem poder de sanção ou de multa ou sanção com relação a multas a poder de polícia dentro da própria empresa isso eu vim a descobrir só agora depois de 40 anos e não tinha acesso a essa informação e é interessante que também ao mesmo tempo ao ler o relatório da presidência da INB ou de 2020 acaba de saber que esse sistema de governança mudou porque a Quimem vendeu 99,9% das ações que detinha da companhia INB para o governo federal e o governo federal passa a INB agora muda de ministério da ciência e tecnologia para o ministério das minas e energia então está mudando senhores o modo de governança então aqui para resumir eu poderia falar muito mais aqui da questão de impactos mas não sou especialista na área muito pelo contrário sou uma simples geóloga tenho acesso às informações dentro do meu da minha área de conhecimento digo que a situação é bastante grave estive em visita várias vezes no galpão 5 e temos galpão 6 galpão 7 as condições realmente precaríssimas material sendo sendo escorrido daquelas das bombonas que são bombonas metálicas e são bombonas plásticas então a gente tem uma situação muito grave além da altura das pilhas dessas bombonas que chegam a 4 ou 5 metros que são sustentadas por madeira por madeirame é um problema de tombamento e é grave e até eu vi na última sessão da Câmara Municipal de Poços o funcionário da INB dizendo olha nós estamos reembalando e nós estamos reembalando próximo de mil e tantas bombonas quando a gente tem na verdade mais de 19 quase 20 mil bombonas quer dizer é um trabalho de erros e por outro lado também o problema do tombamento está sendo escorado também com madeira e não sei se essa é uma solução tecnológica e ideal e quando questionado também que existia uma proposta de construção de um novo de um novo galpão foi dito que era uma eu estou assim em paz foi dito que era um projeto conceitual assim como eles tratam o famoso prade como conceitual e que eu desconheço essa definição de prade conceitual e imagino que a nossa Fian aqui fosse aceitar prade conceitual de qualquer instituição ou qualquer empresa o que seria de resposta mas enfim o tal projeto também do galpão é conceitual e sendo conceitual temos que reavaliar e no final da conversa foi dito vamos reavaliar custos então o que está sendo colocado a priori não que eu não acho que custo seja necessário de ser reavaliado mas a prioridade são custos e assim também o nosso prade o nosso prade estimado em 450 milhões de dólares em 40 anos é muito dinheiro e não se esqueça que o que eu acabei de falar que o presidente da Quinei era o presidente do conselho de administração então quem é que decide a Quinei me desculpe falar e os técnicos são realmente pessoas muito concentradas na cidade gente da maior confiança mas eu digo que a governança era algo bastante nebuloso e que me veio à tona agora e é uma nova governança está para ser colocada então assim como uma sugestão é de que haja uma ação assim de uma institucionalização de um observatório que haja diretamente de alguma forma eu não sei que forma jurídica mas na governança dessa questão nuclear tanto para o nosso caso específico como para os demais então é isso que eu tinha a dizer é isso que eu tinha a falar entre assim uma variedade de dados que a gente pode ao longo fornecer ou indicar eu coloco à disposição e quero também aqui informar que o comitê de bacias hidrográficas dos afrentes mineiros dos rios Mojiguassu e Pardo se reuniu o comitê no dia 15 de setembro em plenário decidiu por uma moção de repúdio ao transporte porque a alegação para quem já tem 12 mil toneladas trazer mais mil isso não significa nada significa nada para quem já está com aquele depósito inadequado então por mais mil realmente não significa nada mas para nós eu acho que bem colocado aqui a minha opinião como habitante do Planalto de Poços de Caldas porque a gente é habitante do Planalto é bem colocado não somos habitantes só de município porque existe uma sintonia entre os municípios é de que temos que sim dentro do Prade atentar muito para a solução para esse depósito porque aqui nem trata como foi usada a linguagem do representante é um ele não usa a palavra rejeito é um material nuclear enquanto que a própria ANB usa como rejeito então há uma diferença muito grande nisso e outra coisa que gostaria de apontar que nesses 40 anos eu desconheço o empenho em pesquisa para que esse material seja reutilizado então gostaria também chamar mais atenção e terminando pela paciência de vocês é que olhando todo o material que eu tenho em mãos eu não vejo nenhuma preocupação em que haja uma proteção contra descargas elétricas naquela região AA171 que é a área onde se concentram os galpões e os silos então essa preocupação aqui no Planalto nós temos uma incidência muito grande de raios e eu não vejo nenhum relatório a menção a isso então gostaria de agradecer a paciência espero ter contribuído e parabenizo a iniciativa sempre dessa casa e como foi relatado pelo deputado sempre atuante e ouvindo a população muito obrigada Angela com certeza contribuiu bastante te agradeço muito parabenizo pelo trabalho e agradeço pela presença aqui conosco na comissão de administração pública eu vou voltar agora para que nós possamos ouvir as contribuições da Joelma a Joelma é da articulação antinuclear brasileira agradecendo-a mais uma vez por estar conosco te passo a palavra nós estamos aqui com a consultoria em condições de passar a sua apresentação durante a fala ao seu comando e com você a palavra ok deputado obrigada vocês podem colocar os slides por favor que eu vou fazer a apresentação Caldas Caldas berço das águas em risco qual preço a população do planalto de postos de Caldas deve pagar pela exploração de urânio na mina do caldo do cercado Caldas não comporta mais lixo atômico com o início das atividades em 1982 e encerramento em 1995 a mina do cercado recebeu mais torta dois e mesotórios produzidos na unidade da Nuclemon localizada na avenida Santo Amaro em São Paulo e sua própria produção de urânio o projeto que desde o início estava fadado ao fracasso que não levou em consideração fatores importantíssimos como hidrologia produção de alimentos potencial de crescimento populacional da cidade do entorno projeto de descondicionamento tambores e bombonas de mesotório torta dois ficavam armazenados no pátio da INB ao ar livre materiais estocados na área da INB em Caldas quantidade de torre torta dois é de 12.300 toneladas quantidade de mesotório 2.302 toneladas em silvos aferrados e 1.500 toneladas na barragem de rejeitos concentrado de torre contido em tambores e bombonas 10.159 toneladas em 1992 com o início do descondicionamento da usina de Santo Amaro a INB decidiu que levaria para a Caldas o lixo atômico fruto das atividades da unidade e do seu descondicionamento revoltada por esse se uniu para lutar contra mais este ato antidemocrático pois assim é o programa nuclear brasileiro antidemocrático passadas três décadas a INB ainda não encontrou solução para as 1.179 toneladas de lixo atômico estocadas no galpão da usina de Interlagos e mais uma vez vê a mina do cercado como solução para a destinação do lixo atômico produzido em São Paulo a região no entorno do galpão de Interlagos passou a ser uma região de grande potencial para construções residenciais e comerciais o que se tornou um problema para a INB comissão comissão extraordinária permanente de meio ambiente da câmara municipal de São Paulo e conselho de meio ambiente de Santo Amaro em vistoria ao galpão de Interlagos em 18 de abril de 2011 a igreja onde o padre Marcelo Rossi celebra as missas dele ela fica ela faz divisa com o terreno da INB esse muro é o muro que divide o galpão da INB o terreno da INB e a igreja do padre Marcelo como vocês podem ver então é uma região de muito comércio de muita moradia e foro foro regional de Santo Amaro também em 13 de setembro em entrevista à EPTV no sul de Minas Edmundo Ribeiro Filho assessor corporativo da INB afirmou Caldas é a nossa unidade de descondicionamento que nós temos mais suporte técnico nós temos um grupo lá grande temos uma atenção com aquele site especial é nossa maior área é a área que está longe da população é desesperador pensar que a mina do cercado é a área de maior suporte técnico da INB chega a ser desrespeitoso falar que a área fica longe da cidade a radiação não se propaga imagens da mina início do descondicionamento seria em 2009 plano de recuperação de águas degradadas emitido pelo Ibama em 2002 consiste em recuperar todo o perímetro utilizado segundo informações ainda nem iniciou um relatório da SEMEM de 1997 aponta que a INB não tinha proposta de solução alternativa para o destino dos rejeitos da produção de torta 2 os rejeitos continuariam sendo lançados na barragem cuja capacidade de contenção estava comprometida pelo lançamento de dupla de uranato de cálcio e com expectativa de esgotamento em 3 anos os rejeitos quanto aos rejeitos radioativos décadas após a paralisação das atividades da minha insana o Tissone documentos atestam a falta de investimento no descomissionamento que deverá custar aproximadamente 500 milhões de dólares as condições de armazenamento dos tambores metálicos e bombonas plásticas são críticas os galpões onde são armazenados os rejeitos não são adequados e apresentam sérios problemas de conservação as fiscalizações da Senem mostram que com o passar dos anos o problema só se agrava imagem de dentro dos galpões esse relatório de 2018 aí confirmando já o que foi dito anteriormente até explorado com palites a condição de manutenção dos tambores e palites dos galpões 5, 6, 7 apresenta piora significativa ao longo dos anos e requer medidas urgentes de proteção devido a corrosão dos tambores muitos já apresentavam vazamentos de material radioativo que pode ser escoado para o meio ambiente além da liberação de aerodispersóis configurando risco iminente a insegurança radiológica já a má conservação dos palites configura risco iminente a segurança física por tombamento deve ser ressaltado conforme em relatório de 1º do 6 de 2017 que a situação de armazenamento tanto nos galpões quanto nos cílios só se agrava ao longo dos anos ainda quanto a área de armazenamento dos galpões dos cílios lá os cílios de torta 2 permanece apresentando falha nas telhas e um dos cílios com cobertura muito alta permitindo que a ação do vento possa disseminar contaminação foi colocado uma lona em cima da torta 2 para mitigar este efeito a barragem de rejeitos segundo a engenheira Fernanda Janazzi denunciou a IND depositou torta 2 em mesotório na barragem de rejeitos sendo que o licenciamento da barragem era apenas para rejeitos de mineração barragem de rejeitos seus quispos em novembro de 2018 foi realizada uma visita técnica de inspeção na qual foram detectados problemas do sistema extravasor da barragem de rejeitos devido ao problema foram recomendadas intervenções imediatas para colocar por colocar riscos a segurança global da barragem em 2019 um relatório da senem de fiscalização da senem aborda que foi observado que estão sendo realizadas obras no local para construção de um vertedouro com potencial impacto radiológico para as áreas adjacentes quais são esses impactos e quais são essas áreas adjacentes os riscos em 27 de fevereiro de 2019 a câmara municipal de poços de caldas realizou audiência pública com o tema as mineradoras de poços e região e seus planos de segurança durante a audiência o representante da ANB afirmou que mesmo que haja rompimento da barragem o risco de contaminação radiológica é zero em 2019 uma fiscalização do IBAMA aponta que pelo vertedouro verificou-se que a água provavelmente contaminada com materiais tóxicos e radioativos verte diretamente para o Ribeirão das Andras filhas de rejeito um estudo feito por Ariadne Souza Carla Silveira e Ronaldo Pereira aponta o principal impacto ambiental decorrente dos efluentes das filhas de rejeitos da mina o samba e o suno se deve a liberação de metais nos quais estão incluídos urânio arsênio manganês bário césio chumbo e concentrações talvez mais preocupantes que as concentrações de enxofre amplamente estudadas na área pela formação de drenagem ácida quanto a saúde do trabalhador gostaria de nesse momento dizer que infelizmente hoje nós perdemos mais um ex-trabalhador da INB que não teve seus direitos reconhecidos pela empresa o senhor José Sebastião da Costa conhecido como Passo Preto que era membro da Antipen radiações ionizantes e riscos de neoplasias não há níveis seguros para exposição à radiação as mudanças climáticas são realidades já estão acontecendo o sul de Minas sofre com uma seca sem precedentes que impacta não só a região mas todos os municípios que dependem das águas do Rio Pardo Mujivaçu e Grande a população precisa de respostas o Planalto de Pós-de-Caldas não pode abrigar um repositório de lixo nuclear nossas águas medicinais e minerais são nosso maior bem sem água não há vinhos uva leite queijo sucos cachaça turismo trabalho vida é inaceitável que o governo busque ampliar o projeto nuclear brasileiro e afirme não ter dinheiro para o descomissionamento da mina Osama de Suma para a produção de radiofármacos usados no diagnóstico tratamento de câncer e não apresente uma solução definitiva para o lixo atômico brasileiro quando a última árvore for cortada o último peixe for pescado e o último rio estiver secado o ser humano finalmente entenderá que o dinheiro não serve para comer bom deputado essa é a contribuição da articulação antinuclear brasileira para com essa comissão e mais uma vez nosso agradecimento a todas as pessoas todos os deputados todos os prefeitos vereadores autoridades que estão participando mas com a certeza de que a sociedade está alerta a população de Caldas de Santa Rita de Cuiuna de Poços está alerta nós vamos continuar firme no empenho de que aconteça o descomissionamento da mina que não vá mais lixo para lá porque lá já tem demais a gente já recebeu o que a gente não merecia o lixo que está lá tem que ser retirado a área tem que ser descomissionada com essa crise hídrica com as mudanças climáticas o que vai sobrar do sul de Minas o que vai ser do interior de São Paulo se a mina se toda aquela área da UTM continuar nas condições que está então eu muito obrigada e uma boa tarde a todos e todas Joama nós que agradecemos muito obrigada sua apresentação fica disponível no site da Assembleia Legislativa só as pessoas consultarem o local dessa o dia a data da realização da audiência também é disponibilizado para todos os deputados e deputadas estaduais na sequência agora eu quero passar a palavra e agradecer estar presente conosco aqui no auditório José de Alencar o prefeito municipal de Caldas Ailton Pereira Goulart agradeço a sua presença aqui conosco parabenizando o município pela luta feita em relação a essa situação absurda da tentativa de transferência dos rejeitos para o município de Caldas já tenho meu compromisso da luta contra ao final eu vou apresentar os dois requerimentos que ficaram disponíveis para todos os deputados e deputadas que como eu disse é necessário ter um posicionamento cada vez mais coletivo de modo que a gente tenha unidade necessária em torno de uma questão que é tão importante para todos nós e é essencial que o poder legislativo estadual a nossa assembleia também se posicione então agradeço a presença aqui conosco e te passo a palavra para que o senhor possa trazer suas considerações ao debate deputada deputada abriete cerqueira obrigado pelas palavras obrigado também pelo convite dessa audiência pública aqui hoje em Belo Horizonte nessa casa do povo deputado Dalmo Ribeiro pessoas sempre presentes na nossa região ali sabe dos anseios da nossa comunidade de um forma de um todo prefeita Margot Pioli a pessoa da qual cumprimento todos os demais prefeitos aqui presente em especial Alexandre Borges prefeito de Bitiuro de Minas ao Hélder prefeito de Puyuna que não me diga esforço de estar conosco hoje a gente sabe o tanto que é difícil deixar nossos afazeres lá que não são poucos mas estão aqui do nosso lado batalhando pela nossa região meu muito obrigado pela presença de vocês aos vereadores de Bitiuro de Minas muito obrigado pela presença aos vereadores de Caldas aqui também também não medem esforço para estarem trabalhando do lado do executivo pessoa do qual também agradeço o Daniel por esse convite dessa audiência hoje parabéns também pela sua luta à frente disso eu não conduzo isso sozinho muito pelo contrário eu conduzo junto com vocês essa luta e que também se torna uma luta de todos os mineiros ela deixa de ser uma luta local regional para ser uma briga estadual porque nós não somos de forma alguma obrigados a receber um lixo na nossa cidade no nosso município na nossa Minas Gerais lixo esse que nós não geramos gostaria também aqui de agradecer o trabalho bastante efusivo dos vereadores de Postos de Caldas a pessoa do Marcelo Heitor da Regina Siof que também abraçaram essa causa e também não mediram esforço para que contenhamos esse mal primeiro suplente deputado estadual Ulisses obrigado também pela parceria Emílio obrigado também pela presença sempre me acompanhando também em todos os locais que a gente foi até agora lutar pela nossa região prefeita Margot presidente da Marpe muito obrigado por estar aqui conosco também muito solista eu lembro que na reunião quando na INB me ligou e eu fiz questão de atendê-la para que mostrássemos ao presidente e seus diretores que Caldas não estava sozinho nessa briga e foi muito importante a sua ligação naquele momento muito obrigado bom Caldas vocês sabem que é uma cidade turística temos ali pocinhos do Rio Verde temos águas ricas águas medicinais e depois de muito tempo posso dizer cerca de 30 anos estamos conseguindo fazer com que ela volte a jorrar o que significa esse lixo nuclear vindo para a nossa cidade que carece tanto de um turismo significa que eles estão colocando uma pá de cal nas nossas esperanças nos nossos sonhos um sonho que não é meu do prefeito Ailton mas de muitos que já se foram e muitos que estão por vir Caldas merece ser respeitada a INB jamais respeitou Caldas jamais a forma de tratamento desigual que ela impõe ao nosso município deixa a gente chateado mas ao mesmo tempo que chateado dá mais gana para lutar mais vontade de correr atrás eu estive na na INB com uma comitiva porque eu não ando sozinho eu acho que a função do homem público é agregar construir pontes e é isso que temos feito no decorrer da nossa gestão carregando essas pessoas conosco para que juntos procuremos unidos um resultado mais produtivo e de forma mais rápida conversando com eles eu fiz questão de indagá-los assim que começaram a colocar no reto projetor imagens que eu com todo respeito estou acostumado a ver desde os meus 9, 10 anos de idade as imagens são as mesmas não mudam haja vista as condições do barracão que a Joama colocou ali Joama que tem se mostrado uma defensora falei com ela por duas ou três vezes Joama meu muito obrigado por tudo que tem feito também pela nossa região embora você esteja hoje em São Paulo mas é da terrinha também ali de Santa Rita de Calda cidade que a gente adora e lá eu fiz questão de deixar claro para eles o tamanho desrespeito com que eles trataram Caldas em todas as unidades da INB no Brasil Caldas é o patinho feio de todos não venho com história dizendo que Caldas que a unidade de Caldas está sendo descomissionada eu acredito pensamento meu que essa nunca foi a real intenção da INB a realidade dos fatos é que estão tentando fazer daquele local um depósito de lixo radioativo se fosse para ter descomissionado já teriam feito Caldas lembrando foi a primeira unidade da INB no Brasil portanto deveria ser ela espelho para todas as outras já deveriam estar descomissionando e entregando ela para o município tal como eles pegaram de nós com todo o respeito hoje usurpam do nosso município como eu disse há pouco nas outras unidades da INB a INB costuma contribuir ao menos com os hospitais Caldas não Caldas jamais recebeu sequer um tipo de olhar da INB jamais por esses dias atrás nós fomos informados que eles receberam uma comitiva para uma inspeção Caldas também jamais foi convidado para participar de uma inspeção lá dentro por que escondem tanto no decorrer da visita eu fiz questão de perguntar para eles a respeito dos relatórios das análises que são feitas ali naquela naquela água eles disseram que tinham os relatórios que eram enviados a postos de Caldas ora a INB hoje está localizada no planalto de postos de Caldas mas está dentro de Caldas a prefeitura de Caldas gostaria de receber esses relatórios sair de lá dizendo que amanhã estará nas suas mãos do prefeito já se passaram 40 dias nenhum relatório chegou na mão do prefeito me desculpe não tem relatório se tivesse a via chegando na minha mão não tem por que eles ficarem escondendo isso falar da minha suspeita é redundante quando na verdade eu tenho aqui nesse telefone um áudio de funcionários ali de dentro dizendo a forma que se encontra aquele depósito até relato de que lixo foi enterrado eu tenho nesse celular um áudio de um funcionário e querem fazer o que? querem fazer com que a gente entenda e aceite que as condições de armazenamento são as melhores quando na verdade não estão tendo condição nem sequer de armazenar o que tem lá a ponto de ter que enterrar deputada hoje Caldas não pede somente o descomissionamento se agem com tanta falta de lisura e transparência é necessário que se instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a responsabilidade daquilo trazer para a nossa população o que de fato acontece lá não vejo uma outra forma como bem disse a Joelma eles falam 4% de lixo 3% agora são 2% nem ao certo eles sabem o que é eles sabem para onde querem mandar quem garante que não existe um interesse vocês acabaram de ver ali pelo que foi exposto pela Joelma que ali divide com o santuário onde o padre Marcelo celebra as missas dele todos sabem que infelizmente a religião também virou um meio de ganho envolve-se muito dinheiro nisso tudo quem garante que essa área não está sendo tirado dali para que aquilo seja incorporado à igreja que a igreja não queira comprar aquilo que existe interesse comercial então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso eu enquanto prefeito de Caldas vocês podem ter certeza que a gente vai lutar e lutar muito para que isso não aconteça que esse lixo não chegue em Caldas mas sozinho a gente não consegue precisamos que o governo do estado se manifeste porque afinal de contas é Minas Gerais estivemos também conversando com o secretário de governo que nos prometeu olhar a nossa causa e a gente acredita muito no desfecho positivo com relação a isso eu gostaria de encerrar as minhas falas aqui dizendo que sou muito grato mais uma vez por essa oportunidade e deixo uma mensagem aos nossos caldenses que estejam certo que não estão sozinhos que Caldas se faz presente e a região nunca foi tão unida conforme agora então estejam certos que Caldas será defendida com unhas e dentes pelo executivo legislativo assembleia legislativa e governo do estado meu muito obrigado muito obrigado prefeito pela presença pela luta esse é um assunto que atinge todos nós mineiros e mineiras nós não podemos tratar esse debate como uma discussão regional trazer para Minas Gerais rejeitos radioativos dentro de uma disputa comercial em São Paulo de valorização do terreno não é uma questão regional atinge todo o nosso estado desrespeita todo o nosso estado nós que temos aí chorado o luto de 272 pessoas que morreram com rompimento de uma barragem em 2019 que foi a barragem da Vale em Brumadinho em Córrego do Feijão já chorávamos o luto de outro rompimento de barragem em 2015 em Mariana barragem de propriedade da Vale da Samarco e da BHB Billington então nós precisamos ter posicionamentos exatamente firmes claros contra rejeitos transferência de rejeitos e precisamos descomissionar as barragens existentes e não aumentá-la e não colocar mais rejeitos no caso rejeitos radioativos então essa luta é de todos nós já está disponível os deputados que estão nos acompanhando já está disponível no silésio os dois requerimentos em relação a transformar esse debate em um posicionamento coletivo da Assembleia Legislativa que será votado em reunião posterior aqui da comissão mas já está disponível para todos os deputados que quiserem sermos autores e autoras coletivamente desse requerimento eu vou passar para as considerações agora da nossa prefeita de Andradas que também é presidenta da Associação de Municípios do Alto Rio Pardo Margot que está aqui conosco presencialmente a quem agradeço a presença e passo a palavra para a senhora para as suas considerações em primeiro lugar eu gostaria de agradecer deputada Beatriz Siqueira a oportunidade que está dando para nós ao Daniel que foi o vereador Daniel que reivindicou essa junto a senhora e a gente espera que dessa forma a gente possa encaminhar no sentido de encontrar uma solução estou aqui gostaria de cumprimentar a todos meus colegas prefeitos da nossa região o Ailton o Emílio o Alexandre o ex-prefeito e suplente aqui da Assembleia Ulisses e o Hélder aqui de Puyuna eu quero dizer que realmente a Marpe ela se solidarizou com essa com essa situação nós somos em dez municípios né mesmo não estando fazendo parte talvez na divisa como Hélder mas nós somos solidários a situação que Caldas vem enfrentando eu quero dizer que depois dessa dessa situação da pandemia todos nós estamos entusiasmadíssimos em trabalhar para o desenvolvimento da nossa região principalmente com a questão turística e basta ver aqui o o projeto interessante bacana que a Priscila teve como origem aqui que acompanha a secretária de meio ambiente de Santa Rita de Caldas que ocupou o cargo também em Caldas que é o conservador da Mantiqueira por isso vocês podem imaginar o trabalho que nós estamos realizando na região com o objetivo de resgatar a questão do desenvolvimento e o respeito ao meio ambiente o que tem acontecido com a INB realmente afronta todas nossas expectativas de trabalho de desenvolvimento para a nossa região então eu quero mais uma vez me solidarizar com o Ailton com a população de Caldas dizer que pode contar com a Marpe com o município de Andradas que seremos solidários ao que for necessário parabenizo a deputada Beatriz para que as determinações sejam feitas no sentido de apurar e encontrar soluções porque a gente acredita no poder dessa assembleia para que possa amenizar a questão da nossa região e do município de Caldas hoje não dá mais para falar de Caldas ou Andradas ou Ibitura Santa Rita hoje nós somos uma região que estamos trabalhando para bem da população daquela região e um lixo atômico não será nunca bem-vindo numa numa situação em que pensamos em desenvolvimento e respeito ao meio ambiente eu acho que essas pessoas deveriam ir no local e vivenciar o que nós estamos passando e não através de uma mesa de um escritório determinar onde o lixo deverá ser colocado se é de São Paulo que se coloque em São Paulo lá também tem outras regiões que podem ser colocadas e não no sul de Minas está aqui meu abraço de solidariedade ao Ailton ao Ulisses aqui e a toda a população de Caldas e Andradas é vizinha então estamos defendendo também o nosso espaço muito obrigada nós que agradecemos a presença da senhora aqui conosco e do trabalho como eu lhe disse a importância de mulheres na política então estamos aqui compartilhando uma mesa como as únicas mulheres na mesa é um desafio permanente com certeza somos um pouquinho indiscriminadas mas nós estamos firmes sim é verdade bem eu vou passar agora as considerações nós temos mais um prefeito conosco que é o Emílio prefeito municipal de Santa Rita de Caldas mas antes Emílio me permita nós fizemos várias pesquisas porque essa audiência a importância dela eu costumo dizer que é quando a gente fura bolhas então tem pessoas que não são da região que estão nos acompanhando estão nos assistindo assistirão a reprise desta audiência então para a gente compreender essa é uma luta que está sendo travada que nós estamos nos somando para que não haja a transferência de rejeitos que estão hoje armazenados em Interlagos São Paulo para Caldas nós estamos falando de rejeitos que são classificados de níveis altos de radiação e nós estamos falando de mil toneladas desses rejeitos que hoje estão armazenados em Interlagos e querem transferir para Minas Gerais então por isso que eu disse essa discussão não é regional essa discussão é de todo é estadual é de toda toda Minas Gerais eu tenho aqui comigo Emílio um relatório do Tribunal de Contas da União que vai corroborando todas as nossas discussões aqui eu tenho aqui na página 7 do relatório exatamente aquilo que nós estamos denunciando o item 80 eu vou fazer a leitura ademais é clara a intenção da INB de liberar a área em médio prazo dado o interesse comercial do terreno após a descontaminação do terreno restará a transferência do material e dos rejeitos presentes no galpão então é isso que nós não estamos concordando não é possível que por interesses comerciais em São Paulo transfiram um lixo radioativo aqui para Minas Gerais e depois ainda no relatório do Tribunal de Contas da União a partir da página acho que a página 11 que está aqui eu vou fazer a leitura também nós estamos na parte das conclusões e as conclusões dizem o seguinte em geral o depósito em pior estado é o da unidade de caudas pois possui inconformidades relacionadas a má conservação dos depósitos deteriorização das embalagens do material expondo principalmente os trabalhadores ao contato direto com o material e instabilidades no empilhamento dos tambores com risco aos trabalhadores nas operações e movimentação das cargas no interior do galpão a proteção às exposições radiológicas depende de três fatores a blindagem do material o tempo e a distância degradações das embalagens afetam a blindagem em seja um maior tempo de exposição para a troca das embalagens então nós discordamos sobre vários aspectos dessa tentativa de transferência e mais espantoso é quererem transferir para um local que comprovadamente não possuiria as condições digamos técnicas para receber esse material também então para vocês que estão nos acompanhando aqui na comissão de administração pública a gravidade da situação passa agora para o emílio prefeito de santa rita de caudas para que ele traga suas contribuições ao debate agradecendo mais uma vez por participar conosco aqui na comissão de administração pública da assembleia legislativa boa tarde a todos os presentes gostaria de primeiramente agradecer a deputada Beatriz Serqueira deixar aqui os meus parabéns para você pelo trabalho pela luta incansável na defesa do meio ambiente e demais pautas nesse mesmo sentido gostaria na pessoa do prefeito Ailton de Caldas saudar os demais prefeitos aqui presentes na pessoa do vereador Rodrigo de Bichura saudar os demais vereadores aqui presentes gostaria também de agradecer aqui a presença da nossa secretária de meio ambiente a Priscila nossa advogada doutora Aline agradecer também a Joelma que está com essa luta incansável há longos e longos anos em defesa do nosso meio ambiente agradecer ao Daniel pela iniciativa Daniel fico muito feliz de poder ilusongeado de poder compor essa mesa e participar junto de vocês dessa luta incansável na defesa do nosso meio ambiente tive a oportunidade no início do mês passado de junto ao prefeito Ailton prefeito Alexandre e o nosso companheiro Ulisses visitar a INB e eu gostaria de deixar aqui uma questão que quem mais precisava estar presente aqui hoje a instituição que mais precisava se fazer representada da INB e infelizmente mais uma vez se esquivou do debate se esquivou das informações e a instituição a indústria precisa ser mais clara todas as vezes que for tratar conosco que infelizmente tudo aquilo que foi dito para nós infelizmente até esse momento como o prefeito Ailton disse não passou de meras falácias e não chegou nem sequer qualquer informação para nós esse trabalho que vem tomando corpo e hoje tem aí uma se tornou uma luta uma luta estadual a gente começou lá nesse trabalho regional e hoje a população da nossa região e do nosso estado pode ter certeza que tem muita gente engajada nessa luta e nós não vamos nos calar nós eu tenho muito muito comigo digo que não existe soluções individuais para problemas que são coletivos e esse é um problema que afeta todos os mineiros e é uma questão de honra para nós não deixar que o nosso estado se torne um lixão repleto de rejeito radioativo essa minha contribuição essa é a contribuição que eu gostaria de deixar e dizer que vocês podem contar comigo sempre a gente não vai desistir nem um minuto dessa luta a gente não vai abandonar essa luta e eu tenho fé que a gente vai sair vencedor dessa e a nossa região e o nosso estado vai sair vencedor convoco mais uma vez assim como fiz das vezes que tive oportunidade de trazer o nosso governador Romeu Zema para esse debate que ele entre em defesa da nossa luta essa luta que conforme a deputada falou de modo muito brilhante não é uma luta regional é uma luta de todos os mineiros né Daniel e hoje a gente foi recebido pelo secretário pelo Igor e ele foi muito solícito com a gente e já se mostrou muito sensível a nossa causa e tenho certeza que daqui para frente essa luta vai tomar corpo e a gente vai sair dessa luta como vencedor muito obrigado a todos obrigado a todos na nossa região que estiveram presentes saíram das suas casas e vieram aqui lutar junto com a gente uma boa noite uma boa tarde a todos Emílio muito obrigada não sei se você sabe eu sou professora professora alfabetizadora eu tive uma pedagoga que orientava os meus trabalhos logo no início do magistério e ela me dizia assim Beatriz se não deu certo é porque a luta não acabou então há lutas que a gente vai travando pelo tempo necessário até que dê certo né e eu tenho aprendido e esse aprendizado é com o Papa Francisco que a política ela precisa estar a serviço do bem comum e a política que não é feita para o bem comum para a coletividade não nos serve então essa é uma política que nós estamos fazendo para o bem comum então acreditando nessa política para a coletividade eu não tenho dúvidas o que a gente não pode é desistir o que a gente não pode é se iludir com o poder político econômico que esses setores tem porque eles tem várias formas de atuação e fazendo a luta sabendo onde a gente quer chegar nós seremos vitoriosos e vitoriosas e podem contar com o nosso trabalho parlamentar eu fui da minha pedagoga ao Papa Francisco essa coisa de professora vamos continuar ouvindo ainda os nossos prefeitos eu queria convidar o Alexandre de Cássio Borges prefeito de Bitiura para Bitiura de Minas para fazer suas considerações cadê o Alexandre por favor se o senhor quiser eu queria convidá-lo a fazer uso da tribuna pode ser enquanto o senhor vem e agradecendo pela presença e participação conosco eu quero compartilhar com o senhor e com todos que estão conosco uma moção de repúdio à intenção das indústrias nucleares do Brasil de enviar rejeitos radioativos da unidade de Interlagos para depositar em Caldas essa moção de repúdio do Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Rio Mojiguassu e Pardo essa moção é de 17 de setembro de 2021 vou ler só o final dela através dessa moção demonstrar toda a preocupação e o repúdio com a possibilidade concreta de uma solução que vem sendo tratada a revelia de discussão com a comunidade e com a priorização e conotação opostas que o tema requer em especial nesta fase de descomissionamento da UTM Claudas então isso foi deliberado no plenário do comitê no dia 15 de setembro então é mais um posicionamento contra esse absurdo essa transferência dos rejeitos que nós estamos denunciando aqui prefeito um prazer tê-lo conosco com o senhor a palavra para suas considerações eu que agradeço deputada pela iniciativa de marcar essa audiência pública em prol da nossa região sou de Minas eu como prefeito de Vitura de Minas venho deixar gratidão em todos só levantar um pouquinho para o senhor ficar mais à vontade para a gente desculpar melhor tá jovem eu como prefeito município de Vitura de Minas em nome de todos os municípios e os vereadores agradeço o seu empenho quanto a essa causa que é de grande importância para a nossa região quero aqui deixar meus cumprimentos também ao primeiro suplente deputado estadual Ulisses a prefeita Margot prefeito Ailton prefeito Emílio o nosso vereador Daniel de Caldas representando os demais vereadores de Caldas aqui presente o nosso amigo prefeito Helder de Puyuna que faz parte da nossa região do Alto Rio Pardo que está aí defendendo essa causa e os vereadores de Vitura de Minas aqui presente também defendendo essa causa então a gente percebe uma união da região para que esse lixo radioativo não entre no estado de Minas Gerais como já foi comentado com os demais aqui é uma é um interesse estadual agora e a gente está vendo que está fomentando esse interesse a nível estado também então com certeza a gente vai ter o objetivo comum que é esse lixo nuclear do estado de São Paulo não entrar aqui no nosso estado de Minas Gerais e pensando também na saúde dos nossos municípios de toda a região que está ali vizinho da nossa cidade querida de Caldas Andradas Santa Rita Bitura a gente sabe qual são os riscos radioativos desse lixo então a gente deixa aqui a minha solidariedade com a cidade de Caldas deixa aqui também o meu a minha tristeza da INB não estar aqui hoje participando porque tive pessoalmente junto com o presidente da INB lutando por essa causa para não que aconteça essa transferência do lixo radioativo para o estado de Minas Gerais eu acho que era muito importante a presença do representante da INB aqui hoje mas porém a gente não sabe quais foram as causas mas deixo aqui a minha tristeza quanto a isso e também peço o apoio ao nosso governador Zemo que eu tenho apenas certeza disso que ele vai estar junto com essa bandeira lutando para que esse lixo radioativo não entre no estado de Minas Gerais então que fica a minha gratidão a todos o empenho de todos para que o resultado dessa transferência de lixo não aconteça muito obrigado mais uma vez a deputado e também já convido a todos os deputados presentes nessa casa que lutem e abraçam essa causa que a gente sabe que o resultado é a união de todos para um bem comum que é a não transferência desse lixo radioativo para o estado de Minas Gerais obrigado a todos nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco para trazer suas contribuições e as suas considerações nós vamos ouvir agora o Hélder Cássio de Souza ele é prefeito de Ipiúna quero convidá-lo para também fazer uso da nossa tribuna mas agradecendo pela presença aqui conosco mas antes Hélder me permita também registrar que nós também temos um relatório de fiscalização da Comissão Nacional de Energia Nuclear que corrobora com todas as discussões que nós estamos fazendo aqui a partir da página 29 é um relatório de 2018 então não está distante da nossa realidade várias fotos demonstram aqui tudo que nós estamos conversando vou fazer a leitura de um pequeno trecho foi observado que a condição de manutenção dos tambores e paletes dos galpões tem os nomes dos galpões apresenta piora significativa aos longos dos anos e requer medidas urgentes de proteção física e radiológica uma vez que a condição de armazenamento hora existente é inaceitável nós estamos falando lá da unidade de caudas então é inaceitável já o que está lá o que dirá acrescentar mais rejeitos então corrobora mais uma vez com todo o nosso debate aqui é com a senhora a palavra seja muito bem-vindo à Comissão de Administração Pública boa tarde a todos cumprimento aqui a deputada Beatriz Siqueira a qual parabenizo por esta iniciativa quero também cumprimentar o presidente desta casa deputado Agostinho Patrus meu amigo pessoal meu deputado a quem eu também peço que serre fileira conosco neste assunto tão importante para a nossa região quero cumprimentar a nossa presidente da Marpe a prefeita Margoa de Andradas meu amigo Ulisses ex-prefeito de Caldas e suprende deputado o amigo Ailton prefeito de Caldas de qual sou testemunha da luta incansável que vem travando contra esse lixo radioativo Emílio prefeito de Santa Rita vereador Daniel através de quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes meu amigo Alexandre de Bitura nobre deputada Beatriz Sirqueira o assunto aqui se resume numa frase ou nós tenhamos coragem e escolhemos a vida ou nós desistimos e escolhemos a morte ou nós estamos ao lado da vida ou estaremos através ou estaremos do lado do lucro da ganância matando nossos semelhantes é inadmissível para Minas Gerais tolerar que se traga um lixo radioativo para nosso Estado e aqui peço para o senhor governador é bíblico ou nós temos que ser quente ou ser frio jamais morno que o senhor governador tome uma medida séria para defender nosso Estado nós não podemos tolerar esse tipo de invasão nós queremos para nossa região sul de Minas investimento investimento no turismo que é hoje a maior fonte de renda caudas que produzem os melhores vinhos da região que tem uma água maravilhosa não podemos aceitar jamais que São Paulo que é o Estado mais rico da nação use Minas Gerais para descarregar seu lixo radioativo esta Assembleia Legislativa que sempre lutou ao lado dos mineiros não há de faltar neste momento novamente convoco o deputado Agostinho Patrus para que assuma essa luta junto com caudas Agostinho que já foi votado em caudas é votado em caudas foi majoritário de caudas jamais há de faltar nessa luta não podemos aqui senhores vereadores senhores prefeitos senhoras deputadas aceitar esta invasão e ficarmos calados Minas Gerais sempre foi altiva e não será dessa vez que nós vamos faltar cara amiga Ailton nós estamos do seu lado nessa luta estaremos cerrando fileiras para que caudas possa se destacar cada vez mais no turismo com o grande trabalho que o Ulisses fez em Pocinhos que você vem fazendo e não ser chamada de depósito de lixo de alguém chegue Minas Gerais de Brumadinho chegue Minas Gerais de Mariana a mesma história aconteceu em Brumadinho a mesma história em Mariana com técnicos comprados emitindo laudos falsos e covardemente tirando a vida de 272 famílias que até hoje choram seus entes queridos em Brumadinho e nós não vamos aceitar isso na nossa região do sul de Minas que é rica que é desenvolvida jamais nós toleraremos ver nossos irmãos mortos por ganância vamos continuar essa luta parabéns deputada Beatriz Sirqueira parabéns vereador Daniel estamos juntos chega mais uma vez de mortes no estado de Minas Gerais meu muito obrigado nós que agradecemos na oportunidade o senhor quiser compor aqui a mesa conosco por gentileza convidado a continuar conosco nós vamos ouvir agora o Ulisses Guimarães que é deputado estadual suplente suplente de deputado estadual para que ele também traga as suas considerações ao debate na sequência do Ulisses nós vamos ouvir então as câmaras municipais presentes aqui conosco eu sei que nós no Brasil temos uma cultura muito presidencialista no sentido da organização e da política mas as câmaras municipais são essenciais poder legislativo local que tem a pluralidade a diversidade de opiniões de pensamentos que está ali no dia a dia da população são muito importantes então agradecer as câmaras que se mobilizaram e nós ouviremos os representantes e vereadores presentes conosco aqui no auditório como também virtualmente senhor Ulisses com o senhor a palavra e na sequência nós vamos ouvir a câmara municipal de Caldas Boa tarde a todos queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje com vocês queria saudar a nobre deputada Beatriz Sequeira presidindo a comissão e a autora para esta audiência pública queria saudar os deputados que aqui nos antecederam deputado Duarte Bichir deputado Dalmo deputado João Magalhães deputado Cleitinho e tenho certeza que essa luta vai ser dos 77 deputados dessa casa essa casa que é a voz dos mineiros é a voz e a força do nosso cidadão de Minas Gerais queria saudar aqui a prefeita Margot presidente da associação do Alto Rio Pardo a nossa Amarp saudar o meu prefeito que vem fazendo um excelente trabalho à frente da prefeitura municipal de Caldas que não se cansa nem um minuto de trabalhar e lutar em prol do desenvolvimento e da melhoria do nosso povo caldense e estar de frente a essa nossa luta parabéns Ailton Goulart e vamos em frente meu parceiro saudar também os prefeitos aqui Helder de Puyuna Emílio de Santa Rita nosso prefeito Alexandre de Bitura de Minas meu primo essa união dos prefeitos da nossa região é muito importante mostra a força da nossa micro regional do nosso planalto de Postos de Caldas do nosso sul de Minas e da nossa Minas Gerais saudar aqui também as câmaras municipais vereador Daniel que propôs a audiência em seu nome todos os vereadores aqui presentes parabéns por ter vindo e vou aproveitar para citar o nome de vocês que estão aí de frente nessa luta nessa batalha que são os verdadeiros e legítimos representantes do nosso povo caldense vereador João vereador Ivan pastor Davi Danga Emerson que se fizeram aqui presentes aos vereadores de Bitura de Minas aqui presentes também a câmara municipal de Postos de Caldas em forma remota em forma virtual a câmara de Santa Rita de Caldas que nos mandou a moção também está nessa luta e a todos aqui presentes e todos que estão nos acompanhando em casa eu tenho certeza que se não fosse pela questão da pandemia do coronavírus nós estaríamos com esse auditório lotado mas todos estão lá na nossa querida Caldas e no nosso sul de Minas e toda a nossa Minas Gerais nos acompanhando eu queria dizer da alegria e da satisfação de poder estar aqui nessa casa representando o nosso povo mineiro dando a palavra e sendo a voz dos quase 50 mil votos que tive nas eleições de 2018 infelizmente infelizmente pela legislação eleitoral não estou ao lado aqui dos nossos colegas deputados tem 25 deputados eleitos com menor votação mas nem por isso deixo de estar junto na batalha e na luta pelo nosso povo mineiro como todos aqui que me antecederam usaram muito bem a palavra me resta ser breve mas não podia deixar aqui de dar minha contribuição presidente nesse momento em que nós temos que ter essa união mesmo que agora não é só de Caldas não é do Ulisses não é do Ailton agora é a união dos mineiros todos os mineiros tem que ir à luta e dizer não ao lixo radioativo a vinda desse lixo radioativo do estado de São Paulo para Minas Gerais basta não aguentamos mais o que para nós teria que ser o orgulho de ter a primeira mina de urânio do país se arrasta por anos numa das maiores decepções do povo de Caldas decepção esta pela falta de responsabilidade e pela falta de zelo que a INB tem com o nosso município e a nossa região não dá mais para uma mina que está quase 30 anos em descomissionamento e nada acontece pelo contrário as coisas só pioram a INB que já estive por diversas vezes na unidade em Caldas junto da sua presidência no Rio de Janeiro brigando junto ao ministério falando com o governo federal falando com o governo estadual e as coisas não acontecem mais uma vez fomos pegos de surpresa nós que batalhamos desde o primeiro dia pela retirada daquele material que não era de Caldas a torta 2 que já veio do estado de São Paulo em outras datas e que precisa ser retirada de lá isso não acontece ela não é retirada ela não é armazenada de forma ideal como o Helder mesmo disse laudos falsos laudos irresponsáveis sempre escondendo sempre não deixando Caldas e os municípios vizinhos participarem relatórios que não chegam como o prefeito Ailton mesmo disse estivemos nessa luta no Rio de Janeiro há mais ou menos 30, 40 dias atrás e falaram que naquela semana iria chegar os relatórios e eles não chegam falaram que nós íamos ter uma visita técnica no dia 14 e essa visita não acontece eu que já estive à frente do município de Caldas e passei por 4 presidentes da INB e sempre com promessas com a apresentação do Prade que nunca acontece que nunca põe em prática com a assinatura da retirada do material para a China que não foi retirado enfim tudo isso já foi pontuado e já foi falado não dá mais e não dá mais para ser pego de surpresa e o nosso procurador Luiz Cláudio Lucchini lá de Caldas recebeu um ofício do Ministério Público de São Paulo dizendo que os rejeitos de Interlagos vão vir para Caldas também não podemos aceitar independente da quantidade de material nós precisamos é tirar o que está em Caldas e não receber mais por diversas vezes tive a oportunidade de barrar essa vinda e agora precisamos nos mobilizar mais uma vez para que esse material não chegue é importante registrar que a KINEM sempre aponta nos seus relatórios as irregularidades da INB e por vezes advertidas insistem em desobedecer as normas de segurança a INB precisa ter responsabilidade com as suas obrigações e não dá para entender como que Caldas já teve estagiários mais de 10 estagiários com nível superior e desde 2018 não se tem mais tínhamos migalhas como alguns empregados do município de Caldas ônibus que vinha de São Pedro de Caldas e isso foi cortado foi tirado também o representante da KINEM aqui o Alexandre que é fiscal residente sabe bem das condições que se encontram as embalagens e o armazenamento da Torta 2 preferiu não falar a realidade e a verdade as condições precárias das nossas estradas que dão acesso e que são rota de fuga em caso de emergência na INB informações que nós tivemos da última semana que o Cipron esteve lá e nem foi verificado como está a estocagem desse rejeito o pessoal da defesa civil estava junto também a INB não compra nada em Caldas a INB recusa pagar os royalties da lei 10.308 que era de direito do nosso município a INB que não se faz presente ao debate até quando até quando vamos aceitar isso até quando nós vamos ser enganados não dá mais vamos unir as nossas forças agradecer a todos que estão empenhados nessa luta precisamos sim do nosso governador ao nosso lado hoje o secretário Igor nos demonstrou que está do nosso lado a SEMAD na reunião em julho se colocou do nosso lado a FEAM também e é assim independente de partidos políticos de divergências políticas agora não é hora disso agora é hora de união agora é hora de todos os mineiros virem à luta e dizer não ao lixo radioativo estamos com uma petição na internet um abaixo assinado buscando assinaturas acessem diga não ao lixo radioativo é uma luta de todos peço para que todos divulguem entre lá no nosso abaixo assinado todos os deputados dessa casa os 77 deputados entrem nessa luta junto conosco e vamos em frente não vamos aceitar esse absurdo de trazer mais lixo radioativo para o nosso município caldas que tinha que estar mostrando suas belezas naturais a sua água única nossas águas sulfurosas águas medicinais os melhores vinhos estão em caldas os melhores queijos os melhores doces um povo hospitaleiro trabalhador que acorda todos os dias para batalhar para lutar e em vez de estarmos aqui num período pós pandemia se Deus quiser finalizando e as coisas se amenizando e buscando a retomada do emprego a retomada do turismo estamos aqui numa pauta totalmente negativa para a vinda dos nossos turistas uma pauta totalmente negativa para a nossa região e para a nossa cidade INB o quanto você deve para a Caldas não é possível que mais uma vez vai prejudicar num momento que nós mais precisamos de colocar pautas positivas de ter orgulho de tudo aquilo que produzimos do nosso agronegócio do nosso respeito ao meio ambiente dos nossos projetos como o Minas com vida que está aqui a Priscila nessa crise hídrica que estamos passando e lá nós reflorestando cuidando das nossas nascentes e a INB zombando com a história com o nome e com as riquezas do nosso município da nossa querida Caldas não aceito não vamos aceitar essa casa não aceita os prefeitos não aceitam as câmaras municipais não aceitam o nosso povo não aceita Minas Gerais diz não ao lixo radioativo vamos à luta mineiros estou junto com vocês e vamos em frente vamos vencer essa batalha meu muito obrigado presidente muito obrigada pela contribuição e presença aqui conosco eu quero convidar a compor a mesa conosco o senhor João Mar Lucas de Andrade que é diretor de meio ambiente de Poços de Caldas que aqui está representando o prefeito municipal gostaria de convidá-lo a compor a mesa conosco nós vamos ouvir agora exatamente direto de Poços de Caldas a vereadora Regina que está representando a Câmara Municipal e trará as suas contribuições ao debate seja bem-vinda Regina obrigado por estar conosco com a senhora a palavra como vai o senhor tudo bem obrigada pelo presente quem tem que abrir é a loja Regina veja se você pode estamos te ouvindo sim não estava conseguindo desativar primeiramente eu gostaria de em seu nome deputada Beatriz conviventar toda a assembleia todos os deputados em nome do prefeito Ailton que fez uma belíssima belíssimo discurso aí um posicionamento muito firme cumprimentar a todos os outros prefeitos a prefeita Margot gostaria também de cumprimentar Ulisses ex-prefeito deputados Plente e que sempre batalhou por essas questões no município de Caldas e não poderia também deixar de cumprimentar a Joelma que é uma lutadora em prol do meio ambiente da nossa região e a todos os participantes a Ângela Alexandre e todos eu queria eu queria dizer que essa essa questão e também antes de começar a minha fala será rápido eu gostaria de manifestar meu repúdio pela não presença da INB numa audiência tão importante como essa a transparência é muito importante a transparência o diálogo que é o que falta para a INB isso ensejou em 2010 após uma audiência pública aqui em Posto de Caldas no meu primeiro mandato nós solicitamos a formação de uma comissão chamada Comissão das Águas em que inclusive a INB e a Senem participaram naquela época dirigentes da Senem ocupavam cargos na diretoria da INB como dizia meu avô Cabrito Vigão da Horta exatamente assim e esse problema dos rejeitos mais de 40 anos veio na calada da noite essas toneladas de mesotório e tortadores que é o oranitor e tório ficaram inclusive no quilômetro 14 da rodovia ao COA aqui de Posto de Caldas a céu aberto senhores e depois foi construído esses galpões que chamam de Carrefour e estão até hoje lá em péssimas condições sem condição nenhuma para trazer mais lixo inclusive o que deveria levar embora mas na venda para a China estava tendo essa negociação as condições de transporte é que complicaram toda essa situação de tão grave que é o transporte comboios vieram na calada da noite trazendo esse lixo eu quero dizer que somos do Planalto de Postos de Caldas Postos de Caldas juntamente com Caldas e que temos problemas também para o nosso lado aqui de Postos de Caldas em relação às águas porque a Jusante do Rio das Antas que cruza o Rio Cipó que abastece 70% de Postos de Caldas está a Jusante da Bacia de Águas Claras que de claro não tem mais nada é uma bacia totalmente contaminada que era uma água que se usava para o processamento do Yellow Cake e hoje essa bacia é contaminada quase nesse dito Prade Plano de Recuperação de Águas Degradadas eu tive oportunidade de ler e aí Ângelo realmente é um plano quem lê estuda um pouquinho não é um plano que se consegue executar sinto muito estivemos no Ibama e eu estive junto na época e coloquei essa situação que não é executável por isso a gente diz conceitual além disso além disso fizemos um estudo das águas do entorno de Poços de Caldas e aí abrangeu Caldas também do Soberbo tivemos arraste para o Soberbo em 1999 quando teve uma chuva enorme aqui em Poços de Caldas e tivemos arrasto da bacia da bacia de rejeitos para dentro da bacia de Águas Claras e eu pergunto se da bacia de rejeitos vai para Águas Claras o que que impediria da bacia de Águas Claras vir para o Rio das Andres outra coisa a questão da barragem de rejeitos em 2012 através do Prade a ANB reconheceu que essa barragem não atendia as normas de segurança e se comprometeu a reforçar essa barragem com a construção de outra a fim de colocá-la dentro dos atuais padrões em 2018 foi constatado o início da ruptura hidráulica do núcleo argiloso criando mais um sério problema para sua estabilidade em 2019 em inspeção realizada pela Senem constatou um abatimento na sua crista com grande possibilidade de ser reflexo da ruptura hidráulica eu quero dizer que é impossível inadmissível prefeito aí que venha mais lixo e se torne o município de Caldas o planalto de Poços de Caldas local de rejeito definitivo de material radioativo por volta de 2012 2013 foi me apresentado aqui na cama um projeto para criar um galpão novo todo robótico computadorizado que ficaria em 20 milhões de reais para fazer esse depósito para que? sempre com o foco o que a gente percebe? o foco é sempre tornar o município de Caldas um local de rejeito final porque ninguém quer filho feio ninguém quer mas em 2000 o então governador Itamar Franco ele apresentou soltou um decreto proibindo a entrada de rejeitos radioativos em Minas Gerais eu procurei me informar e procurei também nos anais de Minas Gerais da documentação não existe nada que revogue esse decreto portanto este decreto ele está totalmente em condições de ser mantido porque não houve revogação do decreto então como é que vem passando por cima de tudo o Zan Santo Amaro há 40 anos mandou 12.500 toneladas de torta 2 e mais 2.500 toneladas de mesotório e quero dizer prefeito o senhor tem razão eu tenho depoimentos aqui na audiência pública que nós fizemos em 2010 aqui dizendo que enterrou sim lixo radioativo como será que estão esses lençóis criáticos qual é a responsabilidade que os nossos trabalhadores que trabalhavam totalmente em condições sem condições nenhuma eu tenho depoimentos o senhor tem no celular eu tenho depoimentos também então a transparência a verdade ela tem que vir à tona concorda em abertura de uma CPI eu acho fundamental a união essa união maravilhosa que está acontecendo em prol em prol do nosso meio ambiente em prol da vida em prol das pessoas em prol das nossas águas em prol do turismo que afeta sim principalmente Caldas que nunca teve um benefício sequer pela NB nunca e claro nenhum de nós nem Andradas nem a prefeita marcou e nem postos de caldas e portanto gente essa união é fundamental fundamental e nós juntos vamos vencer isso pode ter certeza disso porque a população está unindo a nós também a população sabe da gravidade disso principalmente quando nós falamos no turismo turismo rural agora que as cidades estão se reerguendo o turismo importantíssimo para a questão econômica social do nosso povo então eu quero a minha contribuição agradecer aí o presidente Marcelo da Câmara Municipal pediu que eu representasse nós estamos em sessão eu me liberou da sessão para que eu pudesse estar aqui junto com vocês representando o presidente toda a Câmara Municipal de Postos e Caldas e dizer que estamos juntos estamos juntos nisso e a fundamental deputado fundamental essa união e principalmente fazer com que abra-se através da Assembleia Legislativa essa Assembleia atuante essa Assembleia que vem fazendo a diferença em Minas Gerais assim como o governo Zema para que abra uma CPI e a gente possa realmente mostrar a eles que não é assim não dizem que é só a União que vai determinar o que fazer nós temos que parar de ser menos menos Brasil e mais Brasil mais povo esse pessoal tem que entender quem está lá com toda a data vênia que as coisas não são assim e impondo lixo lixo radioativo daqui a pouco é Angra 1 que vem pra cá é Angra 2 que vem pra cá olha lá é excelente é maravilhoso foi o que disse aqui o despacho do procurador que a ANB disse que nós temos condição é mentira isso é uma inverdade não temos condição vocês sabem muito bem que o radônio a gente chama de filhotinho do urano ele é um é um gás totalmente dispersível e ele saiu sim de dentro lá foram trocados os telhados agora de um dos barracões são três e esses telhados que ficaram anos e anos e anos eu estive estudando a questão do depósito definitivo em torno de 300 anos feitos com concreto totalmente isolados do meio ambiente vejam lá faça uma visita lá quem não fez então eu quero dizer que estamos juntos prefeito aí todos os outros prefeitos amargor principalmente nós aqui do planalto posto de caldas mas todos os outros que estão sendo solidários com caldas que tenho em mim a vereadora Regina senhor junto porque desde 2009 eu estou nessa luta com a INB tanto é que a comissão das águas nós fizemos uma reunião com uma comissão paritária deputado em que a sociedade participa a senem participa a INB participa e ficaram de mandar para a gente já pedimos oficialmente um relatório de todas essas condições do rejeito e segundo foi nos informado aqui na reunião está gravada que estão analisando tecnicamente até novembro vamos dar vai dar uma posição da possibilidade ou não de vir esse lixo posição técnica só que não é só técnica é política é posição principalmente humana posição de compromisso com a vida é isso então fica aqui o meu minha solidariedade a solidariedade dessa casa que agora neste momento represento é que precisar contar com a câmara de postos de caudas podem contar nós pedimos aqui uma audiência pública a data vai ser ainda divulgada e nós vamos trazer nós queremos a INB queremos a senem aqui tem que vir enfrentar olho no outro não adianta se esconder atrás de mentiras porque isso não leva a nada todos nós sabemos como está a situação dos barracões além dos lixos que foram enterrados eu posso trazer até pessoas aqui para falar no dia da audiência pública lixos enterrados do lado de um dos barracões então vamos junto quero parabenizar a deputada quero aqui agradecer fazer um agradecimento muito especial ao vereador Daniel que me convidou pessoalmente até sabendo do meu compromisso com essa situação com o meio ambiente sou presidente da comissão de meio ambiente presidente da comissão das águas obrigada Daniel pela oportunidade agradecer a presidência dessa casa Marcia Leitor por ter me liberado do plenário para participar dessa importante audiência pública Deus lhe pague que Deus esteja conosco prefeita Ailton conte conosco prefeita Margot todos os outros prefeitos conte com essa câmara aqui porque o que nós queremos é que tenhamos um meio ambiente cada vez mais saudável e porque não fazem não fazem não colocam um orçamento um cronograma de orçamento porque é absurdo o valor que fica para descomissionar agora é paradoxal vamos descomissionar ao mesmo tempo vamos trazer mais luz quer dizer isso é um absurdo muito obrigada pela oportunidade e mais uma vez parabéns Beatriz deputada Beatriz por essa audiência e fica a minha sugestão realmente que se instale imediatamente uma CPI uma CPI junto aos municípios e ao estado porque eu acho que aí nós vamos realmente conseguir barrar esse absurdo que estão querendo fazer com a nossa Minas Gerais com Caldas e com o Planalto de Postos de Caldas muito obrigada fica com Deus muito obrigada nós que agradecemos a presença aqui da Câmara Municipal através da sua participação sabe que pode contar com o nosso trabalho parlamentar na luta contra essa situação absurda e criminosa ao final nós vamos apresentar os requerimentos para que a gente se fortaleça nessa discussão eu quero convidar a Carla Munir que ela está aqui conosco Carla que é vereadora de Bitura de Minas queria convidá-la para compor a mesa conosco e nós vamos continuar ouvindo os nossos convidados quero lembrar que a Secretaria de Governo do Estado está aqui conosco virtualmente durante toda a audiência e vou passar também as considerações aqui ao final eu quero chamar agora o João Batista Fonseca que é vereador da Câmara Municipal de Caldas vice-presidente da Câmara que aqui está representando a Câmara e fará trará agora as suas contribuições seja bem-vindo com a senhora a palavra para as suas considerações obrigada deixa o João Alberto primeiro em primeiro lugar eu quero dizer uma boa tarde a todos e que Deus há de abençoar nós todos aqui mineiro em prol dessa eu falo dessa desgraça que está para vir para a causa que para mim não passa nada mais nada menos de uma desgraça porque não é impossível e vou falar aqui em nome do presidente da Câmara de vereador de Caldas o Rafael Ferraz em nome da população de Caldas que não cruze os braços porque o negócio é sério é hora de unir e falar aqui tem mineiro aqui tem homem de vergonha na cara porque não é impossível que nós vamos ficar olhando um para a cara do outro e deixar que traga esse inferno para Caldas gente vocês tem que ver que Caldas morre 10 11 é câncer até onde vai parar isso chega traz saúde traz educação para Caldas agora nós vamos ser palhaços do povo de São Paulo pega esse lixo radioativo que é deles e coloca dentro do quadrado deles não é trazer para dentro do nosso quadrado que é de Minas Gerais outra coisa vou falar eu quando eu falo eu não minto eu sou homem eu tenho vergonha na cara eu falo verdade eu conheço redenção conheço o Pará conheço o Brasil inteiro isso há 40 anos câncer tem no mundo inteiro agora não vem falar para mim que no que câncer e Caldas é igual o resto do Brasil não mentira de quem falou mentira porque eu morei no Pará eu conheço o Pará desde 75 com caminhão puxando madeira em 82 fui mexer com fazenda no Pará existe câncer? existe mas é uma raridade daqui uns dias vocês sabem o que vai acontecer em Caldas? está morrendo passarinho ah o que foi? câncer o que que é isso gente? eu acho que eu acho que isso aí é das coisas mais sérias que podia acontecer é falar em trazer lixo radioativo de São Paulo para Caldas é em como eu pegar o lixo lá da minha casa e levar e pôr lá na na casa do cidadão lá no estado de São Paulo olha que história que é essa cada um assume a sua responsabilidade se vier acontecer isso aí eu vou te falar para você nós podemos pegar a cidade de Caldas e mudar mudar hoje é São Paulo não é Caldas de Minas Gerais mais onde é que já se viu um negócio desse? eu eu estou com 68 anos eu não tenho estudo mas tenho vergonha na cara e honestidade que é três promos que eu tenho primeiro uma mão calejada segundo primeiro a mão calejada segundo honestidade terceiro vergonha na cara porque é assim que se constrói um país é com sinceridade com com verdade com ter no chão e para nós mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos sinceridade que nós temos vergonha na cara é não deixar trazer essa bobagem de São Paulo para Caldas para Minas não vou falar em Caldas é para Minas Gerais se Caldas é Minas Gerais então é num globo só é Minas Gerais nós não podemos aceitar que aconteça isso é isso que eu quero deixar claro nasci homem vou morrer homem vou honrar o que eu faço vamos unir o povo mineiro em prol dessa causa que é pior que podia existir é deixar trazer isso para Caldas meu muito obrigado muito obrigada agradeço o senhor pela presença pelas contribuições e conte aí com o nosso apoio nesse processo importantíssimo de luta eu vou passar agora para o Geomar Lucas de Andrade ele é diretor de meio ambiente de postos de Caldas e aqui está representando o prefeito municipal Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo agradeço a presença na comissão conosco e passo a palavra para o senhor para suas considerações senhora presidente gostaria de iniciar as minhas breves palavras aqui agradecendo especialmente a senhora senhora deputada pela iniciativa dessa importante audiência pública deste relevante tema gostaria de informar também que impossibilidade de comparecer a essa audiência o senhor prefeito de postos de Caldas Sérgio Carvalho Antônio de Azevedo pediu que eu o representasse estou como diretor do departamento de meio ambiente e estamos acompanhando fortemente esse tema em nossa região gostaria também de saudar a todos os senhores deputados e deputadas presentes e participantes dessa audiência bem como também a todos os senhores e senhoras prefeitos vereadores e representantes municipais da nossa região eu gostaria de passar e informar e registrar que postos de Caldas está seriamente preocupada com esse problema principalmente devido aos impactos aos impactos sociais ambientais e econômicos que podem decorrer dessa desse novo depósito dessa torta 2 na INB além do que já existe lá e de toda problemática da INB em nossa região gostaria também de registrar além da preocupação também a manifestação contrária do município de postos de Caldas em aceitar o transporte de mais esse material para a INB e para nossa região e bem como transitar também em nossos municípios fica aqui então o registro determinado pelo seu prefeito para que nós possamos caminhar juntos nessa causa citando também que somos solidários ao problema estamos juntos também solidários nesta causa e iremos caminhar juntos também para que nós possamos impedir mais esta mais esse depósito deste material ao nosso lado era só isso que eu gostaria de manifestar agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e participar dessa audiência obrigado deputada nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas eu quero passar agora as considerações da Carla Munique que é vereadora e aqui está representando então a Câmara Municipal de Bitura de Minas e vai trazer as suas considerações deputada é um prazer estar aqui representando a Câmara e gostaria de dizer que eu como profissional de saúde estou no meu primeiro mandato como vereadora e como mulher que nem você disse para a gente é abraçar essa causa porque somos minoria e em defesa da saúde da população da nossa região bem como do meio ambiente eu me solidarizo em nome da nossa Câmara junto com o prefeito Ayrton pela cidade de Caldas estamos juntos abraçando essa causa e o que depender da gente mediante o ofício que nós recebemos na Câmara da passagem dos caminhões por dentro da cidade que dá acesso para Caldas nós não vamos permitir isso que foi debatido na Câmara na última sessão a gente está junto com vocês porque a gente vê pelas cidades ali da região nossa eu como profissional de saúde o número de câncer é muito alto na nossa região a gente está junto e abraça essa causa para não permitir que esse lixo venha até nós Muito obrigada agradeço também a presença aqui conosco nessa audiência queria agora chamar para ocupar aqui a tribuna conosco o Emerson Junqueira o Emerson é vereador de Caldas mas além de ser vereador ele é morador do Bom Retiro que é a zona rural ao lado da INB então quero agradecer a presença Emerson e passar a palavra na sequência nós vamos passar a palavra para o Leorge de Araújo que é que está representando o secretário de Estado de Governo muito obrigada com você a palavra Boa noite Boa noite aqui deputada quero aqui poder agradecer o carinho imenso que a senhora vem demonstrando pela cidade de Caldas em seu nome eu cumprimento toda a mesa aqui em nome do pastor Davi cumprimento todos os vereadores aqui presentes de Bichura de Caldas Vinícius cumprimento você os secretários de Caldas deixo aqui minha fala como vereador e quero passar como morador desde quando meu avô meu pai trabalharam nas suas propriedades para deixar um futuro para os filhos e a gente hoje chega na câmara para oferecer mais renda a esses moradores e aí a gente se depara com que garantia que futuro que essas pessoas podem morar perto de uma de uma mina de urânio isso para a gente é muito triste a gente fica um pouco assim sem saber o que fazer e a resposta que a gente dá a esses moradores a gente emociona um pouco vive ali há 41 anos mas tenho certeza com a ajuda de todos com a preocupação de todos a gente vai chegar nessa luta com um final muito feliz muito obrigado nós que agradecemos eu quero passar a palavra agora então para o Leorgis de Araújo Rodrigues ele é superintendente de assuntos parlamentares da Segov e aí vai estar aqui representando o Igor Mascarenhas que é o nosso secretário de Estado de Governo Leorgis muito obrigado pela presença conosco você está presente durante toda a audiência não é então teve a oportunidade de escutar nós ouvimos 17 convidados e convidadas pelas minhas contas aqui além dos deputados que estiveram aqui em algum momento durante a audiência então foi uma discussão muito rica não é mas de todos os convidados existe aí uma confluência de posicionamento que é não aceitarmos a transferência de rejeitos para Caldas de Interlagos São Paulo para Caldas nós vamos apresentar aqui como encaminhamentos também alguns requerimentos não é então já de conhecimento do Governo do Estado é fundamental um rápido posicionamento e atuação de modo a defender os interesses de Minas Gerais então agradeço essa presença conosco durante toda a audiência e te passo a palavra para suas considerações diante de todo o debate aqui que nós tivemos durante a tarde aqui na Comissão de Administração Pública Boa tarde a todos eu agradeço a oportunidade de fala quero cumprimentar todos os presentes em especial a senhora deputada Beatriz como bem dito eu estou aqui representando o secretário Igor que por uma indisponibilidade de agenda não pôde estar presente mas eu quero reafirmar tudo que foi dito aqui trazer inclusive a sua fala inicial deputada que fala da construção do posicionamento o governo de Minas ele está sensível para construir esse posicionamento junto com o povo mineiro com os nossos deputados para que a gente possa levar ao governo federal a nossa demanda toda a nossa sensibilidade e tudo aquilo que a gente exige que seja feito em solo mineiro porque a gente precisa realmente defender o nosso meio ambiente defender aquelas pessoas que estão ali naquela área de risco eu gostaria de trazer também foi citada durante a reunião a nota de repúdio elaborada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mojiguassu e Pardo eu queria informar que essa nota já foi recebida pelo Copan o qual eu também faço parte em algumas câmaras técnicas e no plenário e dizer que ela já está sob análise do IGAM então em breve a gente vai ter algum tipo de resposta mas gostaria de frisar também que sem sem que a gente traga para a discussão o governo federal é pouco provável a gente tirar essa discussão do papel então é importante todos juntos o povo mineiro os deputados e o governo trazer o governo federal para essa discussão para que a gente possa realmente ter algum encaminhamento verdadeiro eu me comprometo aqui em levar tudo que foi discutido diretamente para o secretário Igor hoje ele já recebeu alguns prefeitos então já é de conhecimento de todos que estamos juntos sim em defesa dessa causa para o nosso estado e faço também aqui o compromisso como superintendente de assuntos parlamentares quem recebe os requerimentos dessa casa para o governador e para a Segov sou eu então faço aí o comprometimento de no menor tempo possível trazer aí as respostas das demandas de cada um dos requerimentos gostaria de agradecer a oportunidade do debate e me colocar à disposição para qualquer dúvida para qualquer debate eventual também posterior muito obrigado muito obrigado bom nós chegamos ao final da nossa audiência ouvindo todos os convidados e convidadas exceto aqueles que faltaram eu vou compartilhar com todos então os nossos requerimentos como eu assumi o compromisso desde o início da reunião dois requerimentos que são de posicionamento contra a transferência dos rejeitos nós fizemos de modo que todos os deputados e deputados possam se tornar autores do requerimento e portanto ser um processo coletivo vários deputados assinando acho que nos trazem uma força política coletiva eu vou fazer a leitura dos dois requerimentos que já estão disponíveis nos silégios que é o nosso sistema para assinatura então são dois requerimentos um é para que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para dar efetivo cumprimento ao disposto no decreto 40.690 de 23 de março de 2000 que proíbe o ingresso no estado de rejeito radioativo tendo em vista a iminente transferência de 1.179 toneladas dos rejeitos e dos materiais radioativos denominados torta 2 armazenados na unidade da estatal indústrias nucleares do Brasil em Interlago São Paulo para a unidade da empresa em Caldas Minas Gerais conforme a audiência da comissão de administração pública realizada em 21 de setembro de 2021 o outro requerimento é para que seja encaminhado a indústrias nucleares do Brasil no Rio de Janeiro pedido de providências para que se abstenha de transferir 1.179 toneladas de rejeitos de materiais radioativos em obediência ao disposto no decreto estadual conforme eu já citei que proíbe o ingresso no estado de rejeito radioativo e em respeito a população de Caldas e região que se opõe a essa transferência haja vista que ela desatende o interesse público local pois traz riscos à saúde ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável de toda a região e do estado conforme a audiência da comissão de administração pública da assembleia legislativa esses dois requerimentos então eles são coletivos e nós apreciaremos em outra reunião da comissão agora requerimentos que são de minha autoria e que evidente os deputados que quiserem também se sintam todos convidados a assinarem mas os requerimentos são o seguinte seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedido de providências para que realize a auditoria técnica independente nas instalações de tratamento de minérios UTM caudas das indústrias nucleares do Brasil para verificar as condições de armazenamento de resíduos e rejeitos radioativos naquela unidade bem como o estado das demais estruturas como barragem de água e de rejeitos tendo em vista denúncias recebidas por essa casa de severa degradação das condições dessas estruturas e demais instalações da empresa O outro requerimento de minha autoria é que seja encaminhado à Comissão Nacional de Energia Nuclear pedido de providências para promover o imediato início do processo de descomissionamento total da unidade de estocagem de rejeitos e dos materiais radioativos da empresa Indústrias Nucleares do Brasil em Caldas haja vista que a unidade não apresenta as condições de segurança necessárias para o seu uso O outro requerimento pedido de providência que seja encaminhado a indústrias nucleares do Brasil pedido de providências para promover eu já falei isso eu já falei ah sim é porque aqui é para INB que é o pedido de providências para o total descomissionamento da unidade de estocagem de rejeitos e dos materiais radioativos da empresa em Caldas e o meu último requerimento acolhendo a fala de vários convidados aqui presentes mande que seja formulada manifestação de repúdio às indústrias nucleares do Brasil por não enviar representantes para participar da audiência pública realizada em 21 de setembro na comissão de administração pública para debater os impactos socioambientais e os riscos decorrentes da transferência de cerca de mil toneladas de rejeito radioativo para o município de Caldas então esses requerimentos eles serão todos colocados em votação pelo presidente da comissão deputado João Magalhães em reunião da nossa comissão eu quero passar então para o Daniel que foi a irresponsável por essa articulação coletiva que nos trouxe até a comissão de administração pública para que esse assunto pudesse ser abordado que nós tivemos uma riquíssima importantíssima e super representativa audiência pública para debater o assunto já colocando Daniel Daniel que é vereador em Caldas já colocando o nosso mandato à disposição de todos os municípios para continuarmos e fortalecermos essa luta contra a entrada de qualquer rejeito radioativo em território mineiro então te passo para as suas considerações finais bem eu agradeço de coração a todas e todos que se colocaram aqui nessa nessa sessão tão rica né e se vê logo né Beatriz o seu histórico como professora essa paciência pedagógica ela é necessária e a gente precisa transformar a nossa maneira de fazer política para abrir mais espaços de participação e mais espaços de fala então a nossa sessão ela foi longa mas ela foi muito rica foi muito positiva e fico muito feliz e fico muito impressionado com essa sua forma de lidar e de conduzir essa sessão com cuidado com carinho com essa essa mescla dos aspectos técnicos aprofundados o cuidado com a qual você lidou e conheceu a fundo a nossa situação isso nos dá um calor né no coração é fico muito feliz com o desprendimento do requerimento coletivo fiquei bastante feliz com isso e aí peço a todos os vereadores que tem suas bases de deputados também os prefeitos para buscar que nossos deputados possam assinar esses requerimentos coletivos e possamos dar andamento lembrando que foram requerimentos como esse que levaram ao TAC o termo de ajuste de conduta com relação a barragem se conseguirmos algo parecido com relação ao armazenamento ou com relação ao início do descomissionamento poderemos dar início a um processo que pode demorar 20, 30 anos mas pelo menos não rimará com a possibilidade de entrada de material radioativo então eu acho que demos um grande salto com essa nossa audiência pública não vou fazer todos os agradecimentos aqui mas eu preciso fazer um agradecimento especial ao nosso povo de Caldas porque eu fiquei aqui o tempo inteiro no celular recebendo as imagens foram mais de 100 pessoas que passaram pela praça foi um festival de falas todas as pessoas se colocaram enquanto aqui a audiência não começava toda a população pôde se colocar se posicionar os meios de comunicação local a Rádio Caldas FM e o Jornal da Gerais estiveram transmitindo também então acho que a gratidão porque às vezes a gente não percebe que esse consenso que a gente tem aqui não é o que está no nível federal gente então isso que nós estamos dando é um passo de uma longa luta e que fez algo positivo está nos unindo nós não estamos mais numa disputa de protagonismo mas estamos numa disputa para nos perceber enquanto região de maneira mais forte e aí eu faço a provocação para todos nós e me incluo nisso que essa união que nós construímos agora possa ser também para a gente conseguir promover um modelo de desenvolvimento econômico social sustentável baseado na nossa riqueza na nossa cultura vamos aproveitar o que veio de ruim que foi essa notícia para que a gente possa consolidar e dar um passo a mais na nossa união no trabalho pelo desenvolvimento da nossa região respeitando da nossa cultura nosso patrimônio ambiental e natural agradeço também fortemente ao Ailton pela força pela presença que tem mostrado em toda essa construção e pelos colegas vereadores de câmara por essa nossa viagem nos divertimos muito estamos um pouco cansados temos mais agenda para fazer amanhã mas aí a gente vai poder conversar e nos preparar para amanhã agradeço também a quem organizou o evento na praça a aliança em prol da APA da Pedra Branca que não mediu esforços para conseguir garantir que isso pudesse ser realizado só agradecimento e lembrando sonho que se sonha só é só um sonho mas o que se sonha juntas e juntos é a realidade e eu espero que essa audiência pública seja um grande passo nesse sentido muito obrigado e parabéns mais uma vez a deputada e todos presentes aqui na mesa e todos os que fizeram uso da palavra aqui ou de maneira remota Deus abençoe a todos e todos muito obrigado muito obrigada Daniel e mais uma vez parabenizando pelo trabalho para nós fecharmos a nossa audiência então eu acho que nada mais justo e correto é passar a palavra para o prefeito do município que territorialmente não vai receber esses rejeitos não vai receber oi aniversário aniversário do deputado Braulio Brás presidente do nosso partido do PTB que se colocou à disposição também na hora da fala eu acabei não pontuando isso hoje aniversário do deputado e ele disse que vai estar junto com os seus requerimentos e junto a essa luta ao nosso povo de Caldas e mais uma vez parabenizar a senhora pela condução agradecer a todos os envolvidos todos que realmente saíram da sua zona de conforto para vir batalhar pelo próximo para vir batalhar pelo povo mineiro gratidão satisfação que todos retornem com Deus meu muito obrigado nada eu vou passar então ao nosso prefeito acho que que tem aí liderado essa importante luta e daquilo que nós não receberemos porque esses rejeitos não virão para Minas Gerais prefeito eu tenho aqui uma fama de quem faço muitas audiências porque eu acho que essa escuta é importante então colocando o nosso mandato à disposição para quantas escutas forem necessárias se nós não ocupamos o espaço político com as nossas vozes com as nossas lutas com o que é importante para quem nós representamos pouco sentido faz não é? o espaço político é de uma casa parlamentar então quero colocar à disposição do senhor o nosso trabalho aqui na comissão de administração pública e fazendo isso coloco à disposição de todos todos e todas que moram em de caudas não só para essa demanda aqui na comissão mas para quaisquer outras demandas que nós deputados podemos ter uma atuação em todas as nossas 22 comissões permanentes da casa então colocando o nosso mandato à disposição do município desta luta de outras lutas e mais uma vez parabenizá-lo pela luta importantíssima pelo posicionamento firme nítido em defesa ao fazer a defesa da população de caudas o senhor está fazendo a defesa da população mineira porque como eu disse é um erro tratar essa discussão como algo regional a afronta e a ofensa e o desrespeito está sendo feito com todo o nosso estado de Minas Gerais e por isso a importância de nos unirmos nessa defesa passo para as suas considerações para fecharmos essa audiência deputada agradeço mais uma vez a oportunidade é muito importante que a gente venha ter essa casa aqui e expor nossos anseios nossas angústias com relação a esse lixo lá conforme a senhora bem disse eu também acredito que esse lixo não vá para caudas gostaria de deixar todo mundo ciente que como bem disse o vereador Daniel essa luta está apenas começando na quinta-feira teremos mais um capítulo quinta-feira estaremos no ministério público com o procurador da república de Minas Gerais doutor Júlio Noronha que acompanha o descomissionamento da unidade em ação na esfera federal nós também temos um pré-agendamento com o procurador da república do estado de São Paulo que deu o despacho favorável a retirada desse lixo lá de São Paulo queria muito mas muito mesmo agradecer todo o empenho da nossa secretária de meio ambiente a Ianca que se faz presente a Priscila que foi nossa secretária de meio ambiente lá que hoje está em Santa Rita com o Emílio que também está lutando junto com a gente de uma forma muito especial agradecer lá a APA Daniel pelo trabalho que está fazendo lá na praça hoje deixando a nossa população também ciente do que está acontecendo e é muito importante que a gente tenhamos transparência total para lidar com a situação porque é direito de todo nosso cidadão caldense saber de fato o que está acontecendo isso a gente tem feito desde o nosso primeiro dia de governo deixando a população ciente de tudo que acontece em todas as esferas do nosso município deputada eu sonho eu nunca fui político é meu primeiro mandato e eu de fato sonho com uma caudas com uma caudas melhor uma caudas onde nossos filhos possam sair em paz na rua nós temos uma cidade de 15 mil habitantes e eu acredito que verdadeiramente a gente está caminhando num sentido só quando eu digo assim eu digo que legislativo e executivo na maioria das vezes caminho de uma forma coesa quando se existe uma oposição existe uma oposição construtiva jamais destrutiva nesses nove meses de mandato sou muito feliz vereadores que aqui estão por tê-los como companheiros de luta nesse momento tão difícil que a gente está passando com covid não é fácil para uma gestão mas a gente não fecha os olhos muito pelo contrário é conforme eu disse na minha primeira na minha primeira colocação que quanto maior é o desafio mais gostoso se torna a luta mais desafiador é então gente eu encerro a minha fala aqui dizendo que até o final do nosso mandato Daniel nós vamos lutar junto por uma caudas igualitária por uma caudas melhor onde as pessoas se amem mais onde as pessoas se respeitem mais e de forma alguma um homem que pensa assim vai deixar a cidade dele ser desrespeitada como foi tempos atrás acabou essa era vai chegar ao fim que caudas vai ter seu reconhecimento e essa história nós vamos escrever junto tá bom meu grande abraço para vocês todos a minha população caudense que eu tanto amo fica aqui o meu abraço carinhoso e tenho certeza eu amo a nossa cidade vou lutar muito junto com os vereadores pela nossa cidade muito obrigado prefeito mais uma vez muito obrigado obrigado a todos que participaram dessa audiência pública conosco a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia legislativa assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundos e seu desdobramento selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 22 de setembro às 14 horas com a finalidade de discutir o projeto de lei 2.509 de 2021 bem como a reestruturação da fundação Ezequiel Dias Funed com a incorporação do hospital Eduardo de Menezes e a necessidade de alinhamento institucional dos serviços de vigilância em saúde pesquisa atendimento médico para doenças infecciosas e produção de medicamentos e vacinas eu li o tema da audiência não quer dizer que eu concorde porque eu sou contra mexer na Funed todos sabem o meu posicionamento e amanhã estarei aqui fazendo o debate determino eu li porque eu sou obrigada a ler porque é um ritual de convocação da próxima audiência determino a labratura da ata e encerro os trabalhos uma boa noite a todos e a todas e bom retorno àqueles que voltam para suas casas depois dessa audiência pública e aí Obrigado.